Boa tarde a todos. Do início a esta sessão do Tribunal Superior Eleitoral, peço que sejam admitidos na sala os senhores advogados Rodrigo Terra Cirineu, José Eduardo Alckmin e Luiz Gustavo Mota Severo da Silva. Nós vamos fazer a leitura da ata quando terminar esse julgamento. Eu estou continuando o julgamento de ontem. Está certo? Portanto, esta... Boa tarde, doutor Gustavo Severo. Doutor Rodrigo Bitancur. Mais alguém entrando? O Alckmin apareceu, mas não está. Quem é? O Alckmin. Doutor José Eduardo Alckmin. Muito bem. Nós tivemos um problema técnico na noite de ontem, como todos ficaram sabendo. A informação que nós temos é que o ciclone bomba que atingiu a região sul teria comprometido as redes de distribuição. E daí a queda da capacidade do sistema informático. Portanto, nós estamos retomando, nesse momento, a sessão de ontem, que foi suspensa. E, em seguida, eu darei início à sessão de hoje com a leitura da ata. Portanto, ontem, quando tivemos o problema técnico, o ministro Luiz Edson Fachin estava conduzindo o seu voto. E, apenas para registro, eu vou apregoar novamente e devolver a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin para retomar de onde parou, ou recomeçar, ou fazer como melhor lhe aprovér. Portanto, chama a julgamento o recurso especial número 37130, proveniente de Várzea Grande, em Mato Grosso, da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, em que são recorrentes... Coligação Mudança com Segurança, Ministério Público, Lucimar Lacre de Campos e José Aderson Asama, recorrentes e recorridos. E também recorrido, Pedro Marcos Campos Lemos. Ministro Fachin, passo, portanto, a palavra à Vossa Excelência para a continuidade do julgamento. Vossa Excelência, como relator, de onde paramos. Por favor. Muito obrigado, senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento Vossa Excelência e os eminentes pares, ministro Algo Fernandes, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Alexandre de Moraes, ministro Tarcísio Verde Carvalho Neto, ministro Sérgio Banhos, o seu vice-procurador-geral eleitoral, doutor Renato Bril e os ilustres advogados que estão presentes nessa sessão virtual e que, na data de ontem, fizeram as sustentações orais em relação às quais já tive ocasião de me manifestar, cumprimentando-os pela sempre escorreita manifestação que os ilustres advogados trazem a essa corte eleitoral. Também, eu já houvera dito, senhor presidente eminentes pares e, e, com o senhor presidente do Ministério Público, os senhores advogados, que este voto já tinha sido disponibilizado no plenário virtual que se instalou a partir de 12 de junho e que, portanto, eu faria, como de fato estava a fazer, uma síntese da apreciação das pretensões trazidas em sede de recurso especial. Eu já havia apresentado a síntese no que diz respeito ao recurso especial apresentado no qual veiculou um conjunto de pretensões no Cimar Sacre de Campos e foi, portanto, a parte inicial do exame que fiz, concluindo pelo não provimento, conforme eu já houvera tido a oportunidade de expor, com o mesmo destino do não provimento, recursos de José Aderson Azama, e me encontrava no curso do exame dos recursos da coligação mudança com segurança e, além da coligação, também o recurso especial do Ministério Público Eleitoral. Eu já havia tratado dos três elementos nucleares que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso havia levado em conta para sopesar o caso concreto à luz da proporcionalidade e da razoabilidade e, por conta disso, aquele regional, como, obviamente, emerge dos autos, afastou a penalidade de cassação do mandato. Como eu tive a oportunidade de pontuar, o Tribunal Regional, ao ponderar as questões políticas anteriores, como instabilidade política local, decorrente de seguidas alternâncias do cargo de prefeito, e ainda critérios de oportunidade, de conveniências das gestões anteriores, nomeadamente montante de gasto com publicidade institucional, entende que esta ordem de ideias deve ser trazida à colação para serem examinados, a partir delas, os critérios norteadores da gravidade do ato ilícito. E, nesse sentido, como disse, o voto se aproxima de seis dezenas de páginas, mas, nesse sentido, a partir da página 54ª, eu procuro retomar este tema que diz respeito ao grau de comprometimento da igualdade entre os candidatos, à luz do julgamento no Recurso Especial 709-48, de relatoria do eminente ministro Admar Gonzaga, julgamento aplicado ao 16 de outubro de 2008. Esse voto dele aqui só tem 51? É preciso fechar o microfone. E, portanto, como eu dizia, nesta posição do número das páginas, consoante esta formatação, nesse ponto, como está no voto. Me refiro, portanto, a esse precedente, o Recurso Especial 709-48, da relatoria do eminente ministro Admar Gonzaga, segundo o qual, esse tribunal consignou que a análise da proporcionalidade em matéria de conduta vedada não se prende necessariamente a critérios aritméticos ou a limite percentual mínimo, a partir do qual todos os ilícitos seriam admissíveis, devendo ao magistrado observar em cada caso concreto e na dimensão de cada campanha a gravidade da ofensa ao bem jurídico tutelado, a saber, a igualdade de chances. É o que lá constou. E, por isso, acentuo aqui que esse tribunal, ao se debruçar sobre a análise da gravidade da conduta para efeito da incidência da penalidade de cassação, afere a repercussão da conduta ilícita na quebra de zonomia entre os candidatos, considerando não só o critério matemático relativo ao excesso de gás com publicidade institucional, mas o grau de reprovabilidade da conduta do gestor, a existência ou não de má-fé do agente responsável, a existência de desvirtuamento da propaganda institucional com o intuito de beneficiar determinadas candidaturas, a diferença de votos entre os primeiros colocados, a fim de averiguar, à luz dessas, dentre outras circunstâncias, se a conduta teve o condão de definir o resultado da disputa, como disse, entre outras peculiaridades do caso concreto. E no caso, analisado no julgado que o assínio da relatoria do ministro Admar Gonzaga, o recurso especial 709-48, verifica que este tribunal balizou a gravidade de conduta nos seguintes critérios, cito literalmente, gravidade da conduta e proporcionalidade da sanção de cassação dos diplomas extraídas das seguintes circunstâncias. A. Valor em si, que correspondeu a 10,89% de excesso em relação ao parâmetro legal, 11,18% limite de gastos de campanha para prefeito no município de Santa Luzia, Minas Gerais, um terço do valor efetivamente arrecadado pela campanha da recorrente e mais de 100% da receita captada pela campanha do segundo colocado. B. Desvirtuamento de publicidades ditas de utilidade pública como fim de promoção pessoal da recorrente. C. Efetiva mácula ao processo eleitoral e A. Igualdade de chances. D. Pequena diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocados. Num outro julgado, cito já a apreciação que se deu em sede de embargos e declaração no Recurso Especial 36648 de Santa Catarina, relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, julgamento publicado em 29 de setembro de 2016, esse tribunal aferiu a gravidade da conduta apta a atrair a penalidade de cassação a partir do montante do excesso conjugado com a verificação de desvirtuamento da publicidade institucional para promoção pessoal dos candidatos à reeleição, como se extrai, e me permito citar, um excerto do acordo. Lá se assentou, nesse julgamento da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, cito literalmente, deve o intérprete, baseado na compreensão do princípio da igualdade de chances e na leitura sistemática das normas de regência, verificar a existência de ilícita concentração de gastos, maiormente quando o gasto excessivo objetivava o grave desvirtuamento da publicidade institucional em benefício da candidatura à reeleição, como ficou comprovado no caso concreto. Eu estou citando o julgamento no Recurso Especial 36648. E acrescentou que o acordo regional assentou que os números demonstram que os gastos em excesso foram bastante expressivos, superiores a 80% do valor autorizado em lei, o que torna a conduta ainda mais grave, é o que lá se fez contar. Portanto, depreende-se que é na disputa eleitoral que a prática da conduta vedada deve estar focalizada, considerando-se as circunstâncias a ela vinculadas que, porventura, acarretem a quebra da isonomia entre os candidatos. Desse modo, os fatos alheios ao cenário da disputa eleitoral não revelam o condão de interferir no balizamento da gravidade do ilícito eleitoral, por se distanciarem da mens legis eleitoral que visa tutelar a igualdade de oportunidade entre os candidatos. E no caso que estamos a apreciar, a partir do delineamento fático constante do acórdão regional, depreende-se que o Tribunal Jornal Eleitoral de Mato Grosso apontou como alguns dos critérios para análise da gravidade da conduta o fato de a recorrente Lucimar não ter sido gestora municipal nos anos anteriores ao pleito, e que, nesses anos, os gastos com publicidade institucional teriam sido realizados aquém do esperado. Percebe-se, com a devida vênia da compreensão em sentido diverso, que o fundamento do acórdão regional, em meu modo de ver, merece ser reformado a partir do reenquadramento jurídico dos fatos que estão no acordo, providência viável nesta instância especial. Há circunstâncias fáticas consideradas pelo regional ao ponderar questões políticas anteriores, acabei de mencioná-las ao início dessa retomada de julgamento, critérios de oportunidade e de conveniências das gestões anteriores, também mencionei. Essas circunstâncias distanciaram-se do contexto da disputa eleitoral em que a conduta foi praticada, não devendo, bem por isso, constituírem critérios norteadores da gravidade do ilícito. Deveras, a norma eleitoral, que proscreve a realização, no primeiro semestre do ano eleitoral, de despesas com publicidade institucional, acima da média de gastos nos primeiros semestres dos três últimos anos, reveste-se de caráter objetivo, da qual não é possível extrair excepcionalidades vinculadas ao sujeito que pratica a conduta, aptas a atenuar a sua gravidade. Isto porque a norma imputa a prática do ilícito àquele, ou seja, ao gestor, que tenha realizado gastos em excesso, sem descrever qualidades especiais, como a de não ter gerido a municipalidade nos anos anteriores e de estar exercendo um mandato tampão, que afastariam a força da norma. A partir de uma hermenêutica legitimamente consequencialista, verifica-se que, numa realidade político-eleitoral, em que os números de cassações de mandatos são consideráveis, excepcionar a regra do inciso 7º do artigo 73 da Lei das Eleições aos prefeitos que não assumiram esse cargo nos anos anteriores ao do pleito implicaria isentar grande número de prefeitos de respeitar o limite legal de gasto com publicidade institucional, fragilizando essa previsão normativa e comprometendo a lisura do pleito e a igualdade de chances entre os candidatos. Ao lado da determinação legal do limite de gastos, cabe ao prefeito que assume essa função em substituição ou sucessão dentro de uma mesma legislatura, averiguar os gastos efetuados anteriormente para que possa identificar o limite financeiro permitido para despesas com publicidade institucional e cumprir a lei, ou seja, observar os termos do inciso 7º do artigo 73 da Lei das Eleições. Outro requisito consignado no Acórdão Regional consistiu no percentual de votos obtidos pelos candidatos que disputaram o cargo de prefeito em 2016 nesse município, Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, asseverando que a votação obtida pelos recorridos Lucimar Sacre e José Anderson, correspondente a 76,16%, superou em muitos votos obtidos pelos demais candidatos, 1,16,46%, 6,79% e ainda 0,59%. Esses três percentuais relativos ao 2º, 3º e 4º colocados. A partir da análise desses números, o Tribunal Regional inferiu a preferência da grande maioria do eleitorado centrada nas candidaturas de Lucimar e José Anderson, José Anderson, de modo que a prática de conduta vedada não teria interferido na disputa eleitoral. Com o devido respeito dos fatos consignados na decisão daquele regional, entendo que é possível aorir uma compreensão diversa do que ali se encontra exposta, visto que o vultoso percentual de votos obtidos pelos recorridos indica, na verdade, que o excesso de gastos com publicidade institucional teve mesmo a aptidão de impulsionar as candidaturas deles e dar-lhes maior visibilidade, colocando-os em posição favorável na disputa eleitoral, o que indicia a quebra da igualdade entre os candidatos, constatada a partir de expressiva votação obtida em comparação aos demais concorrentes. No ponto, verifico-se que a conduta vulnerou o bem jurídico tutelado pela norma em apreço e, assim, desequilibrou a igualdade da disputa, denotando gravidade apta a atrair a cassação de mandato. Acrescento ainda o critério numérico do excesso de gastos com publicidade institucional verificado no caso, contabilizado em torno de 500%, 500% a mais do que poderia ter sido despendido, visto que a média dos gastos com publicidade institucional nos anos 2013, 14 e 15 foi de 206.856,21 reais e a recorrente na qualidade de prefeita de Várzea Grande efetuou despesas na ordem de 1 milhão 209 mil 568 reais e 21 centavos. Entendo não ser cabível a comparação de gastos realizados por diferentes municípios da federação, como fez aquele tribunal regional ao confrontar as cifras despendidas com publicidade institucional pela prefeitura de Várzea Grande nos anos 2013 e 2016 e de Brusque no estado de Santa Catarina nos anos de 2009 a 2012, em razão da existência de variáveis atreladas a realidades políticas, sociais e econômicas próprias que singularizam cada localidade, não sendo precisa a comparação que se singe a critérios numéricos e geográficos, tamanho do território e ainda populacional diante da quantidade de habitantes. Observa-se que a aludida comparação dista ainda mais por se tratar de municípios localizados em estados distintos da federação e além de tudo confronta anos diferentes. Portanto, o excesso considerável, 500% de gastos com publicidade institucional no primeiro semestre de 2016 no município de Várzea Grande e a expressividade da votação obtida pelos recorridos denotaram grave quebra da igualdade entre os candidatos que concorreram ao Executivo Municipal naquele ano. de modo que, em meu entendimento, a cassação dos mandatos de Lucimar Sacre de Campos e José Aderson Azama é medida que se impõe porque compatível com a gravidade da conduta. Concluo, portanto, senhor presidente, propondo negar provimento aos recursos eleitorais interpostos por Lucimar Sacre de Campos e José Aderson Azama, mantendo-se a combinação da penalidade de multa a ambos os recorrentes e dar provimento aos apelos manejados pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação mudança com segurança para determinar a cassação dos mandatos de prefeito e vice-prefeito daqueles e, assim, ao agravo interno interposto de decisão interlocutória restará prejudicado. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin, que, então, encaminha no sentido de negar provimento aos recursos especiais de Lucimar Sacre de Campos e José Aderson Azama e de dar provimento aos recursos especiais da coligação mudança com segurança e do Ministério Público Eleitoral, a fim de reformar parcialmente o acórdão regional, mantendo as penalidades de multa aplicadas e fazendo incidir a pena de cassação de diploma em relação à prefeita e ao vice-prefeito eleitos no município de Várzea Grande, em Mato Grosso, nas eleições de 2016. Como vota o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao ministro, ministro Fachin, cumprimento o ministro Fachin, ministro relator, cumprimento também o vice-procurador geral eleitoral, doutor Renato Bril, os advogados que fizeram sustentação oral, doutor Eduardo Alckmin, doutor Rodrigo Sineu, doutor Gustavo Severo. Presidente, eu, para ser rápido, vou resumir o voto que juntarei, e eu aqui, em relação somente ao agravo, eu acompanho integralmente, eminente, ministro relator, em relação à negativa de provimento ao agravo, ao recurso prevê-lo interposto por Lucimar Sacri Campos e José Anderson. Agora, em relação ao segundo agravo, ao agravo interposto pelo Ministério Público, ao recurso, perdão, interposto pelo Ministério Público, da parte, eu peço vênia ao eminente ministro Edson Fachin e vou discordar, Sra. Excelência, divergir pelos seguintes argumentos que passo rapidamente aqui a minutar. Entendo, presidente, que os parágrafos 4º e 5º do artigo 73 da lei eleitoral, esses parágrafos não trazem, de forma obrigatória e taxativa, a cumulatividade das sanções. Ou seja, não há, na legislação eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral várias vezes já seguiu nesse sentido, não há o automatismo na aplicação da gravíssima, é uma gravíssima sanção de cassação de registro ou diploma, essa sanção prevista no parágrafo 5º. Ou seja, não há sempre a obrigatoriedade da cumulação da multa, prevista no parágrafo 4º e da sanção de cassação do registro ou diploma, prevista no parágrafo 5º, ambos, do artigo 73 da lei eleitoral. Como já decidiu, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral em acordo de relatoria de V. Exª, Presidente, que assim colocou, entre aspas, o legislador previu a possibilidade de aplicação das sanções pecuniária e de cassação de registro ou diploma, de forma isolada ou cumulativa, a depender das peculiaridades do caso. Inclusive, também, no voto de V. Exª, no agravo 1296, proveniente de Roraima, inclusive, disse V. Exª, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, as peculiaridades, a meu ver, obviamente, não afastam, como bem salientou o eminente ministro Edson Fachin, eminente ministro relator, as peculiaridades do caso não afastam a ilicitude da conduta. Mas, entendo, é que atenuam a gravidade dos fatos para fim de aplicação das sanções. Houve gasto publicitário, e esse é o cerne da questão, houve gasto publicitário superior à média dos primeiros semestres dos últimos três anos. A regra e a raça da regra é exatamente, como também já destacado pelo eminente ministro Edson Fachin, a raça da norma é impedir que o administrador público, no caso aqui o prefeito municipal, no último ano do seu mandato, seja para se eleger, reeleger, seja para eleger o sucessor que lê, que apoia, evite, ou impeça, porque é um impedimento, evite gastar mais do que a média do que gastou nos três anos anteriores do mandato. É para que haja um planejamento igualitário no mandato e não se concentre toda a publicidade eleitoral, perdão, toda a publicidade governamental de forma eleitoral. Essa é a raça da norma. O último ano do mandato deve seguir uma média dos três anos anteriores, exatamente para não transformar publicidade institucional, publicidade governamental, em publicidade eleitoral. e aqui não há nenhuma dúvida é que, por isso que digo, a ilicitude da conduta não é afastada pelas peculiaridades do caso, não há nenhuma dúvida que houve gasto publicitário superior à média dos primeiros semestres dos últimos três anos. Porém, e aqui começo as peculiaridades, não há provas, pelo contrário, segundo a testa do Tribunal de Contas do Estado, não há provas da realização de publicidade com finalidades eleitorais. E o que mais me chamou a atenção, aqui realmente é um caso que me parece merecer uma distinção em relação aos casos naturais, normais, a média dos três anos anteriores foi realizada por um outro prefeito. Óbvio, óbvio que o princípio da impessoalidade não leva em conta qual prefeito, qual governador, mas no caso específico, a média dos três anos anteriores, além de ser realizada, ter sido realizada por um outro prefeito que acabou perdendo o seu cargo, como foi muito bem realçado pelo iminente advogado doutor Eduardo Alckmin, os gastos e pelos outros que o seguiram, mas os gastos da prefeitura com a publicidade institucional, a média de gastos nos três primeiros anos foi menor do que a própria Câmara Municipal, o que é uma anormalidade do ponto de vista institucional. O que leva a crer, e o Tribunal de Contas do Estado assim o colocou, e obviamente me parece que não cabe aqui uma revalorização probatória, o que nos leva a crer que houve uma média para baixo, um dumping no gasto institucional publicitário nos três primeiros anos, e mesmo que extremamente elevado no último ano, não há indícios da transformação da publicidade institucional em publicidade eleitoral, porque o próprio Tribunal de Contas aponta que os gastos foram realizados com publicidade principalmente na área de saúde, da prevenção de transmissão de doenças que não havia esse gasto sido feito anteriormente. Volto aqui a insistir, isso não afasta a ilicitude da conduta, mas aponta uma distinção, a meu ver, todo o respeito à posição do eminente ministro relator, uma distinção a casos semelhantes, depois não fica demonstrada a má fé do gestor, do prefeito em aumentar ou ter aumentado desproporcionalmente seus gastos em relação a uma média anterior para fins eleitorais. Se nós compararmos não com a média anterior, mas dentro de um critério de proporcionalidade, razoabilidade, com o próprio gasto da Câmara Municipal com gasto de cidades e municípios mais ou menos do mesmo tamanho, não houve assim uma extrapolação. Não houve a extrapolação e não houve, volto a insistir, aqui me parece o ponto principal, não houve a transformação da publicidade institucional governamental em eleitoral, basicamente em eleitoral. Isso foi destacado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso que expressamente no Acórdão disse entre aspas efetivamente trata-se de um caso difícil, hard case, em face de ser uma situação diferenciada, principalmente por, em virtude da publicidade média dos três primeiros anos, ser muito inferior ao normal e ter sido realizado por um outro gestor. dessa forma, presidente, para não me alongar, concluo no sentido da razoabilidade e proporcionalidade da manutenção tão somente das sanções ou da sanção pecuniária nos termos do parágrafo quarto do artigo setenta e três, afastando, portanto, a cassação do mandato prevista no parágrafo quinto do mesmo artigo setenta e três. consequentemente, nesse sentido, nego o provimento ao recurso. Eu falei a grava anteriormente aos recursos especiais da coligação Mudança com Segurança e do Ministério Público Eleitoral. E acompanho o eminente relator na negativa de provimento do recurso especial interposto, como disse por Lucimar e outro. É assim como o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, esse processo estava em plenário virtual e o eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto havia pedido destaque. Eu, na verdade, segui a ordem porque nós interrompemos o julgamento e me escapou essa circunstância. Portanto, eu indago do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho se gostaria de adiantar a sua posição, já que foi sua excelência que pediu a retirada do plenário virtual. Com prazer, presidente. e agora a minha situação fica muito mais fácil porque o voto que fiz distribuir com antecedência necessária, porque já tinha estudado a matéria desde o início do julgamento em plenário virtual, vai na linha exata do voto que acaba de ser proferido pelo ministro Alexandre de Moraes com o devido respeito à posição encetada pelo ministro Fachin. De maneira que o voto já distribuído, eu farei resumir agora lendo apenas dois ou três trechos para confirmar essa impressão. Senhor presidente, senhores ministros, eu inicio saudando também os eminentes advogados, doutor Rodrigo Cirineu, Eduardo Alckmin, Gustavo Severo, que brindaram o tribunal com magníficas sustentações orais. Também gostaria de louvar a posição bastante segura, organizada, erudita do eminente ministro Luiz Edson Fachin e o voto também proferido com brilhantismo costumeiro pelo ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, eu destaquei no voto algumas premissas que vão escravizar, por assim dizer, a conclusão a qual eu cheguei. A primeira premissa está sedimentada na orientação jurisprudencial dessa Corte de que as hipóteses do artigo 73 da lei das eleições têm natureza objetiva, ou seja, verificada a presença dos requisitos necessários à sua caracterização, a norma proibitiva reconhece-se violada. Eu digo mais que assentada em outras palavras por constatação objetiva do julgador à prática pelo agente público servidor ou não de conduta elencada no rol proibitivo do artigo 73, a sanção nos limites da lei se impõe e eu transcrevo esse dispositivo à folha 2 e 3 do voto distribuído. Eu quero crer, senhor presidente, senhores ministros, que essas penalidades não são necessariamente cumulativas, pois sujeitas à incidência dos princípios constitucionais consabidos da proporcionalidade da razoabilidade, sendo a meu modesto sentir um equívoco pressupor que a vedação à proteção deficiente possa legitimar uma atuação por assim dizer mais desmedida do Estado. Creio que não pode e eu cito um precedente exatamente nessa linha intelectiva da lábora de vossa excelência eminente ministro Barroso a folha 3 e 4 do voto distribuído aos eminentes pares. Logo, enquadrada objetivamente a conduta como vedada para fins do artigo 73, o julgador aplicará a quem couber a sanção de multa respeitados os patamares mínimo e máximo previstos no parágrafo 4 segundo o juízo valorativo exercido dentro de um balizamento maior da proporcionalidade da razoabilidade constitucionalmente consagrados. Se a reprimenda pecuniária for suficiente para coibir o ato e eficaz para assegurar proteção ao bem jurídico tutelado pela norma, não haverá justo motivo a meu sentir e portanto plausibilidade na imposição da sanção mais severa aqui em centro ao cadilho eminente advogado doutor Gustavo Severo prevista no parágrafo 5º até porque não se trata apenas de caçar o registro diploma ou mandato de quem foi ou não ungido pelas urnas mas de fazer incidir pelo lapso também de 8 anos a ineligibilidade prevista na linha J do inciso 1 do artigo 1º da lei de ineligibilidades a esse respeito a jurisprudência interativa da corte eu não vou cansar os eminentes pares e transcrevo por todas um acórdão da labra do ministro Henrique Neves a folha 5 do voto distribuído no mesmo norte abro aspas o tribunal superior já decidiu que a sanção de cassação pela prática das condutas vedadas somente deve ser aplicada em casos mais graves afinal presidente o postulado da proporcionalidade é vetor cardeal da constituição pós-positivista de 1988 aí seja uma visão quero crer holística dos institutos legais e eu cito também nessa trilha hermenêutica a balizada doutrina do professor José Jairo Gomes a folha 5 e 6 do voto e do não menos eminente professor Rodrigo Lopes Ilho a folha 6 também do voto distribuído às eminentes pares a segunda premissa teórica eminente julgadores surge naturalmente como desdobramento da primeira o magistrado deverá fundamentar para aplicação da sanção de cassação indiscutivelmente a mais grave delas a insuficiência da reprimenda prevista no parágrafo 4 do artigo 73 com vistas a estampar em tintas mais fortes o panorama qualitativo da gravidade até porque abro aspas o direito fundamental ao sufragio garantido pela lei maior no qual se inclui a capacidade eleitoral passiva participa da essência do estado democrático de direito operando como diretriz para a ação de todos os poderes constituídos sem exceção a terceira premissa teórica é de que as circunstâncias e as peculiaridades do caso como bem anotou o ministro Alexandre de Moraes não só podem como devem ser consideradas pelo magistrado pois embora cogente a multa se caracterizar da conduta a fixação do quanto e passo seguinte a aplicação da sanção de cassação demandam exame conjuntural o qual deve estar consignado na moldura do deciso condenatório com efeito sempre que a norma estabelecer a possibilidade de gradação da sanção a ser aplicada para determinada conduta o órgão julgador poderá se valer dos amplos elementos dos autos desde que idôneos para formar sua convicção de forma segura e assertiva no tocante a dosagem da reprimenda trata-se de uma régua como bem se disse não estritamente matemática que deve guiar a caneta do juiz na passagem gradual de uma tonalidade sancionatória para outra a quarta premissa teórica diz respeito a exegese do inciso 7 do artigo 73 da lei das eleições no sentido de ser vedado aspas realizar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito e é interessante que essa redação eminente presidente foi concebida por uma lei de 2015 esse é um ponto interessante a meu sentir a razão de ser da opção legislativa em apreço que veio a reboque de uma guinada jurisprudencial desta casa no afã de tutelar os bens jurídicos típicos do certame eleitoral foi estabelecer para o agente público um padrão a ser observado qual seja o da normalidade de modo que ao adotar a média dos três primeiros semestres dos três últimos anos que antecedem o pleito para fins de cálculo do limite de gastos com publicidade institucional no primeiro semestre no ano eleitoral buscou o legislador nivelar a atuação do agente público e assim rechaçar flutuações casuísticas flutuações de ocasião no caso concreto a moldura fática do acordo regional uma vez aplicadas as premissas teóricas logo acima delineadas de a pouco delineadas me conduzem a conclusão distinta daquela que chegou sua excelência o eminente ministro Edson Fachin no tocante aos apelos da coligação mudança com segurança e do proficiente ministério público eleitoral para tanto compulsão do acordo recorrido eu destaquei as folhas 8 e 9 do voto distribuído da corrente majoritária formada no regional do Mato Grosso trechos que me pareceram substancialmente eloquentes no desiderato aqui perfilhado é do acordo regional por exemplo a seguinte passagem contudo não se pode dizer que as penas vão de serem flexivelmente aplicadas sem o cotejo fático normativo aliado ao juízo de razoabilidade efetivamente o cotejo lido pelo ministro Alexandre de Moraes trata-se de um caso difícil hard case em face de ser uma situação diferenciada ainda o regional houve uma série de dificuldades administrativas e de gestão na prefeitura de Várzea Grande nos períodos apontados tanto é que houve uma sucessão de alcaides a instabilidade administrativa que deixou em estado de letargia os serviços públicos naquele município repercute na baixa comunicação por intermédio da propaganda ainda do regional a situação é particular porque o parâmetro ao qual estava imantada a recorrente era o fixado pelos outros prefeitos anteriores que foram caçados em período de turbulenta gestão administrativa o que ocasionou baixo investimento em políticas públicas e por consequência influenciou na baixa proporção das propagandas institucionais realizadas o que é fato notório trecho do acordo mais um pequeno trecho mostra-se razoável se a situação fosse de normalidade no triênio anterior fecho aspas e concluo essa transcrição eu quero crer portanto que respeitada a moldura fática probatória do acordo regional e aqui a incidência a meu sentido é modestamente a espécie do enunciado 24 da súmula da nossa jurisprudência que de fato houve exasperação da média de gastos com publicidade institucional a atrair quanto a sanção pecuniária o critério objetivo de aferição que sempre norteou esta justiça especializada portanto não há divergência quanto a esse ponto contudo no âmbito da ponderação e do juízo de proporcionalidade para fins de sanção de cassação inegavelmente mais gravosa e não necessariamente cumulativa era uma das premissas fris deve este tribunal à luz da sua jurisprudência se atentar igualmente aos pilares fáticos registrados no acordo regional os quais na espécie denotam como fez crer o ministro Alexandre de Moraes peculiaridades dotadas de significativa importância para o deslinde desta questão afinal é da letra do acórdão em referência aos primeiros semestres dos últimos três anos que antecederam o ano de 2016 que houve sucessivas alternâncias na chefia do executivo local ocasionando massiva instabilidade administrativa com nódoa de precariedade dos serviços públicos que constituem o objeto natural da publicidade institucional voltada que é a informação dos munícipes sendo assim a hipótese dos autos embora sujeita a sanção de multa não se enquadra segundo penso na raciocente da norma instituidora da pena de cassação em conduta vedada parágrafo 5 porquanto carece de normalidade os períodos tomados pelo legislador como parâmetro não por outro motivo consta do acordo recorrido a exata compreensão pela corte local de se tratar de um hard case nessa quadra considero que andou bem o tribunal a cor pois atendeu o comando normativo de cunho objetivo impondo a multa e deixou de sancionar com a cassação percepção igualmente albergada pelo diploma legal ao vislumbrar em caso dúvida razoável no que toca ao cabimento da sanção mais severa que há um só tempo segundo eu disse alígio o mandatário do cargo e mais do que isso a ele impõe ineligibilidade de oito anos é a posição que odiarnamente tem sido adotada no TSE na dúvida não se caça o mandato ao contrário preserva-se o resultado das urnas em complemento a um breve excerto do acordo regional que também merece transcrição tendo em vista que reforça essa conclusão eu transcrevo esse trecho a página 11 e leio apenas o trecho em negrito nota-se que a câmara municipal está no acordo com recursos em valores percentuais muito inferiores ao da prefeitura nos anos de 2013 e 2014 efetuou gastos substancialmente maiores o que dá indícios de que algo estava estranho no âmbito do executivo e se não me falha a memória esse mesmo trecho foi lido da tribuna virtual na noite de ontem antes da interrupção do sinal pelo eminente advogado doutor Gustavo Severo com efeito digo eu presidente gastos tão díspares entre legislativo e executivo no contexto da publicidade institucional de por eminente natureza informativa acerca de serviços públicos prestados à população local induzem não apenas dúvidas sobre a normalidade dos gastos anteriores que deveriam compor a média aritmética limitadora da atuação do agente no primeiro semestre do ano eleitoral mas forte indício pelo menos para mim sobre a atipicidade dos componentes da equação matemática e cabe anotar que a atual redação do inciso 7 do artigo 73 como eu disse foi dada pela lei 13.165 do ano de 2015 de setembro de 2015 sem negar vigência a esse texto legal pondera-se de forma igualmente limitada a imposição da cassação que a substancial modificação do parâmetro legal cálculo da média se deu quando já cristalizados no tempo os gastos de 2013 de 2014 e de 2015 até então o fator limitador estava assim previsto no texto ora revogado são proibidas as seguintes condutas realizar em ano de eleição antes do prazo fixado no inciso anterior despesas com publicidade dos órgãos federais etc etc e aqui o trecho que interessa que excedam a média dos gastos dos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição sobre o resultado do pleito a chapa vencedora foi eleita por 76% vírgula 16 dos votos contra 16 vírgula 46% da chapa segundo colocado assinalado no voto do eminente relator ministro faquim há um singelo contraponto que rogo excusa para elaborar pois da mesma forma que se dialoga com essa diferença a guisa de demonstrar a gravidade decorrente em tese do alto impacto do gasto realizado com publicidade institucional junto ao eleitorado é também razoável pressupor que essa aguda diferença não se deva apenas e supostamente a conduta em tela podendo defluir de atributos da própria candidatura vencedora em cenário no qual se afigura impossível afirmar só por isso pudesse o resultado das urnas ser outro se nenhuma publicidade institucional tivesse sido levada a cabo afinal se compreendermos com a publicidade dessa monta possa por exemplo acrescer 20 pontos percentuais ainda assim atual mandatária teria sido eleita tenho particularmente que o resultado da eleição reforça sim a percepção do órgão julgador mas de forma mais veemente quando a diferença é diminuta por fim e sem afirmar que se deva deixar de aplicar o direito quando efetivamente caracterizado o ato ilícito potencializa o meu desconforto pessoal como julgador perante a existência de dúvida minimamente razoável que reputa existente no que tange ao cabimento da sanção de cassação haja vista estritamente a moldura fático probatória do acordo atacado o fato de que a publicação do acordo condenatório pelo TSE em reforma do regional desaguaria na aflitiva situação de submetermos o município a uma nova dinâmica de alternância na chefia do executivo quando em curso a pandemia do covid-19 o que poderá impactar negativamente as medidas de contenção do coronavírus ante o exposto senhor presidente senhores ministros e rogando as mais respeitosas vênias ao judicioso e muitíssimo bem articulado voto do eminente relator do insígnio ministro Edson Fachin divirjo parcialmente de sua excelência para assim como fez Alexandre de Moraes negar provimento aos recursos especiais da coligação mudança com segurança e do ministro público eleitoral além daqueles interpostos por Lucimar Sacre de Campos e José Aderson Razana é como voto presidente pedindo vênias pelo alongado da exposição muito obrigado ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto que assim acompanha a posição do eminente ministro Alexandre de Moraes no sentido da negativa de provimento ainda uma vez impenitenciou pela inversão mas é que o ministro Alexandre tem esse carpoete de ser o redator de acordos e lá no Supremo também ele funciona assim com a profusão de acordos que cabe a ele relatar porque lá ele é o primeiro a votar foi não ministro Alexandre os acordos me procuram assim como a distribuição às vezes infelizmente então dizem que a bola procura o craque olha que coisa boa ouço agora se me permite presidente claro o ministro Luiz Edson Fachin com certeza apenas uma observação sobre o julgamento em curso presidente houve uma referência em um dos votos dos eminentes ministros que me antecederam a finalidade de gastos com publicidade de natureza de utilidade pública também na tribuna foi feita essa referência ainda que esse não seja um aspecto central é necessário apenas salientar que o acordo regional é isso no voto vencedor até porque está no item 3 da emenda do acordo do TRE do Mato Grosso assentou a ausência de provas da demonstração de que as despesas foram realizadas em sua maioria com publicidade de utilidade pública restando comprovada a conduta vedada portanto nada obstante tenha afastado a cassação o Tribunal Regional Eleitoral é pela maioria inclusive que se formou não considerou demonstrado esse argumento de que as despesas tenham tido em sua maioria essa finalidade e portanto peço todas as vênias aos eminentes ministros Alexandre Moraes e Tarcísio de Carvalho para manter o posicionamento sobre a matéria nos termos do voto que proferi Muito obrigado ministro Fachin registro a presença na nossa sala virtual do eminente senhor procurador-geral da república e procurador-geral eleitoral doutor Augusto Aras um prazer ter o senhor aqui doutor Aras apenas para situá-lo nós estamos concluindo a sessão de ontem que foi suspensa por um problema técnico em seguida vamos começar a sessão de hoje com os julgamentos da sessão jurisdicional e depois ao final faremos a sessão administrativa imagino que o senhor tenha nos dado a honra de comparecer para a sessão administrativa se eu for capaz de adivinhar talvez daqui a uns 40 minutos 45 mas também podemos avisar no seu gabinete quando formos dar início a sessão administrativa como lhe parecer melhor presidente eu cumprimento vossa excelência todos os ministros os senhores advogados o meu colega Renato Brilgois e fico antecipadamente agradecido pela deferência de vossa excelência se puder mandar alguém avisar o gabinete porque eu gostaria muito de cumprimentar todos cumprindo não só a liturgia mas o próprio apreço pessoal que eu tenho pela corte por seus membros pelos colegas pelos advogados muito obrigado senhor presidente assim faremos doutor Arias muito obrigado seguindo a nossa votação eu ouço agora o eminente ministro Og Fernandes presidente eu peço o visto então vai levar menos de 40 minutos alguém avisa o procurador geral vou facilitar portanto após o voto do relator ministro Luiz Edson Fachin que negava provimento aos recursos e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Tarcísio Vieira ah perdão do ministro Fachin que negava provimento a parte dos recursos mas dava provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral e da coligação mudança com segurança e do voto dos ministros Alexandre de Moraes e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto que negavam provimento aos recursos especiais do Ministério Público e da coligação além dos interpostos por Lucimar Sacre e José Aderson Azana pediu vista o ministro Og Fernandes indago dos demais ministros e colegas se aguardam a devolução da vista do ministro Og ministro Salomão eu também aguardo essa é a proclamação provisória do julgamento agora sim dou início a sessão jurisdicional especificamente da data de hoje 1º de julho de 2020 data do encerramento do semestre eleitoral e peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior a ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 30 de junho de 2020 presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso presentes os senhores ministros Edson Fachin Alexandre de Moraes Og Fernandes Luiz Felipe Salomão Tarcísio Vieira de Carvalho Neto Sérgio Banhos e Carlos Mário Velhoso Filho vice-procurador geral eleitoral doutor Renato Bril de Góes às 20h22 está aberta a sessão sendo lida e aprovada a ata da anterior foram julgados três processos a sessão foi encerrada às 21h57 não havendo nenhuma impugnação a ata declaro aprovada agora com pedido de sustentação oral chamo para julgamento o recurso em habeas corpus número 060244 42 de 2020 originário originário de Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto recorrente é a ordem dos advogados do Brasil sessão do Rio de Janeiro paciente é Fernando Augusto Henriques Fernandes sendo advogados Luciano Bandeira Arantes e outros e órgão coator do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro há duas questões aqui a serem analisadas um saber se é competente a justiça eleitoral para processo e julgamento do crime de desobediência e dois saber se a conduta de desobedecer a determinação de autoridade judiciária de determinações de autoridade judiciária que proibiam gravações de depoimentos colhidos em processo judicial é fato típico falará pelo paciente Fernando Augusto Henrique Fernandes o doutor José Roberto Batóquio que já está na nossa sala virtual ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil seja muito bem-vindo doutor Batóquio indago de vossa senhoria se está de acordo com a dispensa do relatório perfeitamente excelência muitíssimo obrigado doutor Batóquio vossa excelência então tem a palavra para proferir a sustentação oral em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil eminente presidente Luiz Roberto Barroso todos os ministros Alexandre Moraes Edson Fachin ministro Luiz Salomão ministro Sérgio Banhos ministro Og Fernandes ministro Tarcísio Vieira relator da matéria eminente vice-procurador geral da república doutor Renato Prio permitam-me inicialmente saudar a todos os que compõem esta justa corte de justiça eleitoral tanto quanto saúde que homenageia de documento do senhor procurador-geral eleitoral que participa de trabalhos relembrando que a nossa frágil democracia se encontra num momento que inspira efetivos cuidados e a república está assegurada com a presença e a direção de vossas excelências no processo eleitoral brasileiro o que auguro portanto é profícuo trabalho nestas eleições que se aproximam neste momento difícil da nacionalidade trata-se este recurso ordinário de habeas corpus de insurgência contra a competência da justiça eleitoral para a cognição desta persecução penal e também caso seja de se conhecer da espécie nesta augusta corte de justiça a falta de justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal direcionada contra o paciente ora recorrente Fernando Augusto Fernandes o paciente notório e renomado advogado militante nos auditórios de todo o país desencombia-se de seu munos na qualidade de defensor do ex-governador do estado do Rio de Janeiro doutor Antony Garotin em alguns processos criminais que lhe eram promovidos na zona eleitoral a extinta centésima zona eleitoral de campos dos goitacazes neste mistério deparou-se o recorrente com a seguinte situação que estava a impedir a obstaculizar o desempenho de sua atividade de seu munos constitucional que era a defesa do imputado naqueles processos criminais de natureza eleitoral é que ao reduzir a termo os depoimentos prestados pelos depoentes que estavam levando naquela instrução criminal os adminículos de que dispunham observou-se um descompasso uma não sintonia uma dissintonia entre o que diziam aquelas testemunhas e o que era reduzido a termo efetivamente naquela audiência protestou a defesa e surgiu-se e chegou até a impetrar mandado de segurança contra este procedimento que estava a vulnerar o amplo direito de defesa estava a vulnerar em suma o devido processo legal este mandado de segurança jamais foi julgado pelo mérito foi em decisão terminativa julgado prejudicado mas o fato é que tendo em vista esta situação e a partir da ideia de que a verdade real é o punctum saliens é um momento superior de toda atividade processual penal doutor doutor fernando augusto fernandes deliberou gravar em meio eletrônico o que acontecia naquela audiência com o propósito de assegurar a verdade real assegurar a fidelidade das transcrições e tendo em vista este fato e tendo em vista a circunstância de que um meritíssimo juiz eleitoral teria se insurgido contra a possibilidade desta gravação eletrônica entendeu-se que teria desobedecido o recorrente uma ordem do juízo e por esta razão estaria em curso no artigo 347 do código eleitoral cujo preceito primário estruturante do arquétipo penal ali desenhado assim vem anunciado recusar alguém cumprimento ou obediência a dirigências ordens ou instruções da justiça eleitoral ou opor embaraços a sua execução e aí no preceito secundário da norma a pena detenção de 3 anos um ano e pagamento de 10 a 20 dias o que se discute aqui é se a denúncia oferecida contra o recorrente perante a 98ª zona eleitoral do Rio de Janeiro é cognoscível pelo juízo eleitoral ou se se trata de matéria afeta a competência constitucionalmente definida da justiça federal comum bem esta questão suscitada na ordem de habeas corpus e agora reeditada neste recurso ordinário seria de certa maneira prejudicial do segundo fundamento articulado na impetração do habeas corpus qual seja a falta de justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal ora o cirurgismo que se coloca é o seguinte se a justiça eleitoral é incompetente para a cognição da matéria a falta de justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal estará afeta não a ela mas a justiça competente para quem a competência deverá ser declinada e o que se passa a fazer então é efetivamente sustentar a incompetência da justiça eleitoral o tribunal regional eleitoral do rio de janeiro tendo em vista a existência de dois dispositivos estruturantes de tipos penais semelhantes quase idênticos na legislação comum código penal e no código eleitoral entendeu de resolver este aparente conflito de normas uma única situação factual regida por dois pretensos adequáveis tipos penais o do artigo 347 da lei eleitoral e o partido 330 do código penal qual deles estaria efetivamente a mostrar aderência a suposta e teórica conduta atribuída ao recorrente na narrativa facte contida na peça vestibular o tribunal regional eleitoral do rio de janeiro entendeu de equacionar de resolver este aparente conflito ou colisão de normas artigo 347 do código eleitoral 330 do código penal pelo pela operação hermenêutica do da solução do concurso aparente de normas dentro de um mesmo ramo do direito mas com todas as vênias este não era o caminho hermenêutico adequado porque a resolver se essa questão singelamente pelo princípio da especialidade efetivamente não atende e não consulta aos critérios da melhor técnica de exegese que se reclama no assunto é que uma coisa é desobedecer uma determinação ou ordem ou instrução eleitoral direcionada a quem está envolvido no processo eleitoral ou em assunto pertinente ao processo eleitoral coisa distinta é desatender ou supostamente não atender uma determinação ou ordem emanada não a propósito de temas ou bens juridicamente tutelados da esfera eleitoral mas simplesmente bens tutelados penalmente em outra esfera ou seja na esfera comum aqui na justiça eleitoral diferentemente da justiça comum e do supremo os prazos são de 10 minutos de sustentação mas como é uma questão institucional importante lhe confiro mais alguns minutos para a vossa senhora concluir pois não então muito obrigado senhor presidente agradeço a defesa em segundo lugar o fato de ter um recorrente gravado esta audiência e não se argumente com sigilo porque a sua presença gravando ou não não mudaria esta situação a sua presença na audiência e estes registros eletrônicos jamais transcenderam a esfera deste processo criminal uma vez que os registros eletrônicos foram juntados nos próprios autos exatamente para demonstrar o descompasso entre a espontânea versão oferecida pelas distribuícias e o que ficou registrado na ata por redução a termo isto não caracterizaria em nenhuma hipótese ilícito penal seja o eleitoral vertido ou descrito no artigo 347 da legislação eleitoral seja o contemplado no artigo 330 do código penal então falece justa causa não comparece não comparecem na espécie os elementos normativos estruturantes de qualquer um dos dois tipos penais por esta ação penal é despida de justa causa e caso seja se reconhecer e termino aqui senhor presidente caso seja se reconhecer como se espera a incompetência da justiça eleitoral declinando-se para a justiça federal comum a cognição do tema há que se declarar também nulos todos os atos praticados no juízo manifestamente incompetente agradeço a paciência de vossa excelência e o que se pede portanto é o provimento do recurso para o efeito de declarar-se a incompetência da justiça eleitoral com remessa para a justiça federal comum da causa e caso seja de se conhecer da demanda que seja trancada a ação penal por absoluta falta de justa causa muito obrigado doutor José Roberto Batóquio falou em nome do conselho federal da ordem dos advogados do Brasil devolvo a palavra ao eminente relator ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto eminente presidente senhores ministros eu gostaria de louvar a excepcional situação oral do doutor José Roberto Batóquio com o rosto que participou os quadros do conselho federal da ordem dos advogados do Brasil sendo alçado a sua presidência senhor presidente de início diante da suficiente instrução do feito oferecimento de informações pela autoridade coatora e apresentação em tempo bastante expedito de parecer de mérito pela procuradoria geral eleitoral entendo prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência e passo desde logo a apreciar o mérito do recurso ordinário não obstante a elevada importância dos direitos alegadamente violados ampla defesa publicidade dos atos processuais exercício regular da advocacia e imunidade inerente à profissão a partir da narrativa da qual se possa eventualmente extrair aparente atipicidade da conduta pelo menos a impressão que me causou a olhos desarmados em apuração na ação penal que se busca trancar eu quero crer que falece competência da justiça eleitoral para adentrar na análise dessa matéria como se passa a expor e é uma das linhas de pedido do próprio recorrente que é o conselho federal da ordem dos advogados do Brasil nas razões recursais a recorrente reitera a tese de incompetência desta justiça especializada deduzida perante o tribunal a cor ao argumento de que a conduta descrita na denúncia se amoldaria ao crime de desobediência comum previsto no artigo 330 do código eleitoral e não ao fato típico de viés eleitoral descrito no artigo 347 do vetusto código eleitoral a alegação foi rechaçada pelo TRE mediante fundamentação proposta pelo relator o eminente desembargador Guilherme Couto de Castro e essa fundamentação está transcrita às folhas 9 e 10 do voto eu vou saltar essa parte se não houver objeção por amor à brevidade como se vê presidente como se vê senhores julgadores o relator afastou a tese de incompetência da justiça eleitoral para processar e julgar a ação penal inicialmente por entender que a matéria não comporta exame na via do remédio heróico ante a existência de procedimento processual próprio qual seja a exceção de incompetência de juízo previsto no artigo 96 em sido 2 do CPP em complemento dada a prevalência do princípio da especificidade decorrente do próprio espírito da norma incriminadora insculpida no artigo 347 do código eleitoral o doutor desembargador Paulo César Vieira de Carvalho na esteira do entendimento exposado pelo relator refutou a alegada incompetência da justiça eleitoral mediante a fundamentação que está transcrita as folhas 11 e 12 também ao acompanhar o relator desembargador Ricardo Alberto Pereira entendeu que o crime descrito no artigo 347 não comporta execução apenas no contexto de campanhas eleitorais ou dos trabalhos relacionados à votação mas é passível de ocorrência uma vez contrariado qualquer ato emanado da justiça eleitoral como se infere do respectivo voto transcrito a folha 13 material distribuído aos eminentes na corrente divergente inaugurada pela desembargadora Kátia Valverde Junqueira que concedia a ordem para trancar a ação penal por concluir pela atipicidade da conduta em apuração também foi superada a questão atinente à incompetência desta justiça especializada tendo em vista que o ABS foi perpetrado contra ato de magistrado no exercício da jurisdição eleitoral fecho aspas ao contrário da conclusão adotada pela corte regional digo eu presidente nas duas vertentes que se firmaram no exame de mérito do ABS corpus eu penso que a conduta descrita na denúncia não malfere o bem jurídico tutelado pelo artigo 347 do código eleitoral qual seja a autoridade da justiça eleitoral na administração do processo eleitoral e na realização de seus objetivos institucionais principalmente relacionados ao sufrágio portanto não comporta apuração no âmbito desta justiça especializada tema relativo a competência permeia as garantias do juiz natural do devido processo legal direitos fundamentais limitadores da ação persecutória do estado em face dos indivíduos com vista a prevenção de arbitrariedades tais garantias proíbem com sabência geral a instituição de tribunais de exceção e simultaneamente impedem a subtração da causa ao juiz ou tribunal competente tal como estabelecem em momento prévio a prática delitiva as regras objetivas de distribuição das competências preconizadas pela Constituição Federal e pela legislação de regência assim a prévia qualificação jurídica dos fatos constitui providência perente a garantia do juiz natural e consequentemente permeia a análise desde a fase apuratória da conduta objeto da ação penal para subsidiar a definição da justiça competente em razão da matéria comum ou especializada estadual ou federal razão pela qual é cabível segundo penso o exame da questão em sede de habeas corpus o direito penal eleitoral de natureza especializada erige da necessidade de se conferir maior proteção aos valores sociais intrinsecamente relacionados ao direito ao sufragio em contraponto ao direito penal geral que cuida das condutas criminalmente reprováveis classificadas como delitos comuns e se funda na proteção aos aspas bens jurídicos triviais das pessoas em geral tais como personalidade patrimônio família fé pública saúde e liberdade fecham nesse contexto a doutrina de José Jairo Gomes já transcrita a folha 15 do voto distribuído aos eminentes pares digo mais presidente que por vezes será necessário percustar o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora para se definir a competência jurisdicional desta especializada isso porque embora se trate de ramo específico o direito penal eleitoral prevê crimes cuja definição típica se apresenta muito similar a tipos penais classificados como comuns é o caso dos crimes contra a honra calúnia difamação e injúria previsto nos artigos 138 139 140 do código penal os quais se praticados no contexto por exemplo da propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda possam ser disciplinados pelo código eleitoral nos respectivos artigos 324 325 e 326 assim como caso do crime de corrupção tipificado em suas modalidades passiva e ativa nos artigos 317 e 333 do código penal delito similar ao tipo de corrupção eleitoral previsto para ambas as modalidades em uníssono no artigo 299 do código eleitoral que difere do delito comum pela finalidade do objeto da troca que passa a ser a obtenção de voto ou a abstenção de determinado eleitor bem como pelo bem jurídico tutelado em caso a liberdade para o exercício do voto também essa é a feição do delito tratado nos presentes autos o código penal prevê no respectivo artigo 330 o crime de desobediência cujo bem juridicamente protegido é a administração pública enquanto o código eleitoral estabelece tipo penal correlato em seu artigo 347 com pena privativa de liberdade mais severa que se distingue do primeiro precisamente em virtude do valor jurídico tutelado qual seja aspas a autoridade da justiça eleitoral bem como a regularidade da administração do processo eleitoral e a eficaz realização de suas funções para que seus objetivos institucionais sejam atingidos fecho aspas e indico a fonte é o magistério sempre erudito balizado do professor José Jair Gomes pois bem na espécie a denúncia formalizada contra o paciente pelo ministério público eleitoral perante o juízo eleitoral da 98ª zona do estado do Rio de Janeiro juntada nos presentes autos descreve a ação que deu em sejo a persecução criminal segundo o texto reproduzido a folha 16 e 17 do voto já distribuído digo mais o ato judicial que decretou o sigilo das audiências em tese desobedecido pelo paciente foi analisado pela corte de origem nos autos do mandato de segurança 77 traço 79 no julgado de cuja emenda integralmente transcrita pelo relator do voto condutor no acordo recorrido se extrai os contornos fáticos relevantes para o deslinde do presente Rich conforme o texto que está reproduzido das folhas das folhas 17 e 18 prossigo presidente para dizer que a aplicação do princípio da especialidade aventada pelo tribunal de origem para embasar o prosseguimento da ação penal nesta esfera só se justifica quando em jogo valores principalmente ligados à atividade fim da justiça eleitoral como visto conquanto o ato de decretação de sigilo das audiências seguido da ordem de não gravação dos atos estrutórios tenha sido emanado de juízo regularmente investido da função judicante eleitoral a natureza da decisão em tese desobedecida não guarda relação com os fins institucionais desta justiça especializada por conseguinte com os valores sociais protegidos pelo tipo penal descrito no artigo 347 do código eleitoral trata-se a meu sentido de mero ato de instrução processual regido pelas regras ordinárias da legislação aplicável ainda que subsidiariamente às regras previstas no código eleitoral essa compreensão encontra guarida na jurisprudência do superior tribunal de justiça que já pacificou em sede de conflito de competência que não obstante a existência de tipo penal eleitoral específico para descrever determinada conduta também tutelada pela norma penal ordinária necessária verificação sobre o aspecto material do bem jurídico que a norma visa tutelar é o que se infere da emenda colacionada a folha 19 da lavra do eminente ministro Rogério Schietti Cruz ainda no intuito de demonstrar o espírito da proteção conferida aos delitos eleitorais cito o precedente firmado pelo STJ na solução de conflito de competência para processar e julgar delito de falso testemunho praticado no âmbito de processo eleitoral esse acordo que vale por todos é da lavra do nosso eminente colega de bancada o insigne ministro Og Fernandes acórdão produzido na terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça e sua excelência o ministro Og com brilho costumeiro afirma entre aspas que a circunstância de ocorrer o falso depoimento em processo eleitoral não estabelece vínculo de conexão para atrair a competência da justiça eleitoral fecho aspas veja-se que o preenchimento do aspecto material atinente a ofensa aos postulados próprios da seara eleitoral é elemento necessário para fixação da competência especializada tanto é assim que o STJ já teve oportunidade de fixar a competência comum para o julgamento do crime de falso testemunho ocorrido em depoimento prestado em processo eleitoral é o acórdão da lavra do ministro Og bem como igualmente afastou a competência desta justiça em caso no qual houve a destruição de título eleitoral voltada tão somente a impedir a identificação pessoal sem implicação com o pleito em si acórdão do ministro Rogério Esquieti Cruz nesse sentido ressalta-se afastou-se a incidência do tipo penal próprio do artigo 339 do código eleitoral por outro lado a jurisprudência agora do Tribunal Superior Eleitoral sinaliza que a apuração do crime previsto no artigo 347 do código eleitoral somente tem lugar quando a ordem contrariada se revestir de conteúdo eminentemente eleitoral como é o caso por exemplo de determinação voltada a retirada de propaganda eleitoral e eu cito um precedente nesse sentido da lavra do ministro Arnaldo verciane e a emenda está hospedada as folhas 20 e 21 do voto distribuído aos eminentes pares com efeito a constatação de descumprimento de ordem emanada da justiça eleitoral preenche em princípio requisito formal para configuração do crime previsto no 347 do código eleitoral mas sob o aspecto material tal fato por si só não se demonstra apto a violar as garantias inerentes ao direito de sufragio perdão a regularidade do processo eleitoral e a autoridade da administração pública deste ramo da justiça raciocínio que implica a constatação de ausência de competência em razão da matéria no caso concreto com essas considerações é de se reconhecer a incompetência absoluta da justiça eleitoral para processar e julgar a ação penal objeto do presente REACH e por conseguinte de se julgar parcialmente procedente o recurso ordinário em habeas corpus com a remessa dos autos da justiça comum insta porém observar que a modificação da competência não implica automática invalidação dos atos até aqui praticados na ação penal os quais poderão ser ratificados pelo juízo competente a teor do que preconiza o artigo 567 do Código de Processo Penal bem como na linha do que tem sido decidido nos tribunais patros e nesse sentido eminente presidente eu cito dois acordam os primorosos um da lábora do eminente ministro Ricardo Lewandowski e um segundo da lábora de vossa excelência vossa excelência diz assim nesse precedente RHC 122 966 que aspas o exame de eventual nulidade de atos praticados por juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo juiz de primeiro grau competente para apreciar a causa cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes fecho aspas então em conclusão em síntese conclusiva ante o exposto presidente eu julgo parcialmente procedente o recurso provejo em parte o recurso ordinário em habeas corpus e reconheço na linha de um dos pedidos da impetração a incompetência da justiça eleitoral para processar e julgar a ação penal com a determinação de remessa dos autos ao tribunal regional federal da segunda região para livre distribuição prejudicado o pedido de eliminar e é como voto presidente muito obrigado ministro Tarcísio que vota no sentido de declinar da competência para o tribunal regional federal da segunda região sem inulidade dos atos já praticados matéria a ser apreciada pelo tribunal de destino caso esta seja a posição prevalecente como vota o ministro Sérgio Banhos senhor presidente senhores ministros em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar pela exímia sustentação oral o ilustre doutor Luiz Roberto Batocchio referência para toda a advocacia brasileira também gostaria de louvar o voto primoroso do ilustre relator ministro Tarcísio Vieira de Carvalho a quem acompanho na íntegra tenho algumas anotações mas vou lançá-las depois a título de declaração de voto que farei juntar mas todas no sentido do que já disse o eminente relator que mais uma vez tenho que destacar um voto escorreito totalmente completo difícil inclusive na minha opinião da mudança de uma vírgula sequer acompanho portanto o voto do relator é assim que voto senhor presidente muito obrigado ministro Sérgio Banhos como vota o ministro Luiz Edson Fachin senhor presidente eminentes pares ilustre advogado doutor José Roberto Batocchio que vem fazer a sustentação oral nessa sessão virtual presencial senhor vice-procurador geral eleitoral doutor Renato Bril e eminente ministro relator ministro Tarcísio Vieira de Carvalho que como soe ocorrer e tal como já salientado pelo eminente ministro Sérgio Banhos vem de trazer a colação uma análise lúcida e sensível desta matéria com sua antecipou de depreender estamos examinando o recurso ordinário em habeas corpus interposto pela ordem dos advogados do Brasil tendo como paciente Fernando Augusto Henrique Fernandes em face do acordo exarado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro neste acordo como noticiado por sua excelência eminente ministro relator e de fluidos autos foi denegada a ordem que visava o trancamento da ação penal é certo que nas razões recursais reitera-se a incompetência da justiça eleitoral que foi deduzida lá mesmo no Tribunal Regional ao argumento que a denúncia descrita ou o suposto tipo descrito na denúncia é o crime de desobediência comum e portanto matéria da justiça comum artigo 330 do Código Penal e não submetida ao regramento do artigo 347 do Código Eleitoral consoante se pode aurir da análise feita pelo eminente ministro relator o paciente foi denunciado pelo crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral e já se depreendeu nitidamente que o Código teria descumprido a ordem de juiz eleitoral que decretou o sigilo daquele ato ao verbalizar que não seria permitida a gravação eis que argumenta-se haveria em tese possibilidade de coação das testemunhas ou de testemunhas o eminente ministro Tarcísio de Carvalho acolhe em parte o recurso em habeas corpus nada obstante reconheça que o ato de decretação do sigilo das audiências e seguido da ordem de não gravação tenha emanado de juiz investido da função eleitoral a decisão não guarda segundo a excelência a relação com os fins institucionais dessa justiça especializada ou como disse o eminente ministro Tarcísio com os valores sociais protegidos pelo tipo penal descrito no artigo 347 do código eleitoral menciono este ponto o senhor presidente eis que até esta altura estou obviamente seguindo os passos traçados pelo eminente ministro relator para relembrar embora que saque se desnecessário o teor e bem assim as elementares do tipo do artigo 347 do código eleitoral me permito citar recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências ordens ou instruções da justiça eleitoral ou por embaraços a sua execução portanto aqui se demanda um elemento típico eleitoral para a configuração ao menos em tese do delito que se encontra aqui descrito e tipificado à luz desta regra que acabo de citar parece-me evidente que há no caso uma atipicidade formal eis que deliberação eleitoral alguma houve na hipótese e portanto nada obstante compreenda e entenda a posição do eminente ministro relator que acolhe uma circunstância que por assim dizer é preambular atinente à incompetência da justiça eleitoral tendo em vista a imputação que restou feita na denúncia concluo peço vênia para portanto dissentir nesse ponto pela ausência de justa causa por se tratar de um fato formalmente atípico e por esta razão eu estou votando no sentido de acolher o recurso ordinário e deferir o trancamento da ação penal é como voto portanto o ministro Luiz Edson Fachin vai ao mérito e já vota pelo trancamento da ação penal quando o ministro Tarsis Vieira de Carvalho Neto apenas declinava da competência para o Tribunal Regional Federal da segunda região como vota o ministro só um esclarecimento muito rápido eu deixei transparecer no início do voto que para usar uma expressão nada jurídica que eu fiquei com a mão coçando para conceder essa ordem também mas a minha dúvida de natureza técnica é se eu teria evidentemente competência para tanto e pela análise que fiz não e aí parei justamente nesse antecedente lógico referido pelo ministro Fachin eu não teria nenhum tipo de problema em conceder essa ordem as inteiras fosse eu juiz federal não especializado na competência eleitoral mas a proposta encaminhada pelo ministro Fachin é uma proposta que vai ao encontro da minha convicção pessoal não como magistrado eleitoral mas sim como alguém que aprecia a análise jurídica desses temas seria só esclarecimento presidente obrigado obrigado ministro Tarcísio como vota o ministro Alexandre de Moraes presidente inicio cumprimentando a sustentação oral realizada pelo doutor José Batoca e também os votos aproferidos do ministro Tarcísio Biel e do ministro Edson Fachin é que com todas as vênias de apresentar divergência em relação aos dois as duas teses já levantadas presidente qual é qual é a conduta pela qual o paciente foi denunciado e a denúncia recebida ele desobedeceu uma expressa determinação do juiz eleitoral ele o paciente desobedeceu não só expressa mas uma determinação que foi considerada lícita legal pelo tribunal regional eleitoral do Rio de Janeiro no mandado de segurança 79 2017 17 ponto 6 ponto 19 000 ou seja houve uma decisão que proibiu a gravação e a utilização de telefones celulares em audiência o tribunal regional eleitoral entendeu lícita essa determinação derivada do próprio sigilo que o juiz decretou no processo em virtude disso entendeu possível ao juiz como é possível ao juiz seja eleitoral seja o juiz estadual federal seja o próprio tribunal determinar no sigilo a impossibilidade a vedação de que se grave a audiência de que se utilize o aparelho celular durante a audiência essa ordem foi considerada legal pelo tribunal regional eleitoral ou seja não há a priori a ilicitude da ordem a partir disso o paciente desobedeceu essa ordem ao desobedecer essa ordem expressa é uma ordem aqui apesar de realizada pelo juiz eleitoral uma ordem administrativa de condução do processo na justiça eleitoral a ele foi imputado o artigo 347 do código eleitoral que leio as elementares recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências ordens ou instruções da justiça eleitoral ou opor embaraços a sua execução qual a ordem determinada sigilo do processo inclusive o sigilo da audiência e a proibição de gravação e utilização de celulares podemos concordar ou não com essa ordem mas essa ordem foi emitida pelo juiz condutor do processo e foi referendada foi entendida legal pelo tribunal regional eleitoral qual o bem jurídico tutelado pelo artigo 347 bom funcionamento da justiça eleitoral diferentemente de inúmeros tipos penais previstos no capítulo 2 do código eleitoral não há não há no artigo 347 nenhuma elementar que exija a finalidade eleitoral que exija fins eleitorais ou serviço eleitoral quando o legislador assim quis o legislador expressamente previu esse elementar basta ver e cito aqui a título exemplificativo artigo 349 352 354 todos eles previstos no mesmo capítulo 2 do código eleitoral que trazem como elementares ou como elementar fins eleitorais ou o artigo 344 do mesmo capítulo 2 do código eleitoral que traz como elementar serviço eleitoral o artigo 347 não traz como elementar nem fins eleitorais nem serviço eleitoral nem finalidade das eleições nem finalidade de apuração eleitoral o artigo 347 traz como elementares para o que nos importa aqui recusar alguém cumprimento ou obediência a ordem da justiça eleitoral ou impor embaraço a sua execução com o bem jurídico tutelado bom funcionamento da justiça eleitoral não me parece aqui é que em tese obviamente no âmbito restrito do habeas corpus que o descumprimento do advogado seja primeiro em tese um ato lícito a possibilidade de descumprir uma determinação do condutor no processo gravando a sorreita a audiência utilizando o celular para fins de publicidade até porque a justificativa dada pelo magistrado e acatada pelo tribunal regional eleitoral foi evitar a publicidade dos atos pelo sigilo do processo a publicidade contida entre as partes não me parece primeiro que seja lícita essa conduta e ao não ser lícita em tese é porque presentes o tripé é que ao meu ver justifica a justa causa para manutenção da ação penal viabilidade a tipicidade e a punibilidade presente o tripé justificador da justa causa o segundo elemento da justa causa a tipicidade está presente em tese no artigo 347 ora para boa condução da justiça eleitoral porque a justiça eleitoral prevista como elementar do tipo impedimento a embaraço a ordens da justiça eleitoral prevista no elementar do tipo penal do artigo 347 não restringe a justiça eleitoral simplesmente a função de eleições como disse anteriormente diferentemente de inúmeros tipos penais do próprio capítulo 2 não se prevê fins eleitorais aqui o que se pretende proteger o que se pretende tutelar é exatamente o bom funcionamento da justiça eleitoral que tem função administrativa de realizar as eleições mas tem função jurisdicional também e aqui não houve a meu ver nenhuma limitação é por parte do legislador se quisesse ter estabelecido o legislador poderia ter feito como fez insisto no artigo 349 artigo 352 artigo 354 e também no artigo 344 todos do mesmo capítulo 2 do código eleitoral dessa forma senhor presidente pedindo todas as vênias aos ministros que me antecederam o ministro Tarcísio ele e o ministro Edson Fachin ao meu ver a competência que é da justiça eleitoral e não está flagrantemente presente a ausência de justa causa devendo a ação ser mantida e aí sim durante a instrução processual penal é se analisar se houve ou não a culpabilidade do paciente por esses motivos nego aqui provimento ao recurso em recurso ordinário constitucional em habeas corpus mantendo integralmente a decisão do tribunal regional eleitoral do Rio de Janeiro muito obrigado ministro Alexandre de Moraes que diverge tanto do relator quanto da divergência do ministro Luiz Edson Fachin para entender que existe competência e que há justa causa para o prosseguimento da ação penal como vota o eminente ministro Og Fernandes Presidente e senhores ministros eu também cumprimento o ilustre patrono da questão e com toda a licença aos juízos de primeiro grau aos fatos tais como aconteceram parece-me pela leitura que foi feita pelo eminente ministro relator que houve um excesso de eleitoral e uma redução de juízo por que penso assim os fatos que são contados pelo no processo pelo relator estão a indicar que nós estávamos diante de um processo eleitoral sem sem nenhuma eiva de sigilo e que diante de um incidente na audiência em que o advogado postulava e protestava pelo efetivo cumprimento da disposição da disposição do código do processo penal que determina a narrativa do que foi dito pelo que foi escrito através do juízo competente de forma assertiva isso ao que consta e pela leitura não foi efetivamente cumprida e ensejou o protesto do advogado eu pergunto diante desses sucessos haveria condição outra de suprir a comprovação do alegado pelo advogado ou de superar por algum outro elemento essa prova me parece que a resposta é negativa e talvez um pouco mais de experiência do juiz de primeiro grau os fatos seriam traduzidos de outra forma diferente do ministro Alexandre de Moraes a quem peço também licença eu acompanho as duas teses eu acompanho a tese do ministro Edson Fachin aqui o voto do ministro Fachin porque se formos olhar o estatuto dos advogados a lei 8.906 no parágrafo terceiro do artigo segundo estabelece que no exercício da profissão o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei rigorosamente não há nenhuma hierarquia entre juiz e operador do direito no caso o advogado que cuidava com toda essa ação em relação aos fatos tratados nesse conflito e parece-me que também a circunstância do tribunal da instância superior ao juiz ter referendado o ato do juiz não transpõe a matéria para os rumos da legalidade quero reiterar que me valho e certamente isso corresponde a tradução fiel da realidade aos elementos que são atraídos a nossa consideração pelo voto do eminente ministro Tarcísio Vieira brilhante como sempre exceto na parte em que me menciona ministro Tarcísio mas o fato é que estamos diante do pleno exercício da atividade da advocacia em que se opõe uma restrição fictícia para dourar uma decisão do juiz de primeiro grau que não encontra ao meu sentir nenhum respaldo e nenhum apoio na sua consequência no seu desdobramento na legislação penal de qualquer natureza seja eleitoral seja legislação penal comum na legislação federal de modo que se esta corte entender majoritariamente pela consideração de conceder um habeas corpus de ofício na forma em que o ministro Fachin se manifestou e na forma em que o ministro Tarcísio para usar a expressão dele se coçou eu acompanho porque considero que temos um fato absolutamente do ponto de vista do direito irrelevante e não há atípico e não há justa causa para o oferecimento da denúncia porém se a maioria considerar embora pareçam teses antagônicas mas se a maioria entender que deve unicamente encaminhar os autos a justiça comum federal eu em última instância também eu acompanho e aí acompanharia as inteiras o voto do ministro relator é como voto senhor presidente senhores ministros ministro a excelência então entende pela incompetência da justiça eleitoral é isso ou alternativamente acompanhando a tese do ministro Fachin por considerar que há no fundo ausência de justa causa para uma ação penal qualquer que seja essas atitudes eu acompanho obrigado ministro como voto ministro Luiz Felipe Salomão presidente eu também em primeiro lugar quero reiterar os cumprimentos ao doutor Batoque pela sustentação que fez muito clara contribuindo para a solução do caso do espinhoso caso a essa corte todos os votos que me precederam todos eles com profundidade com análise jurídica e prática do caso presidente eu vou começar rapidamente vai ser muito breve eu vou analisar a questão da competência e nesse particular também assim como fez o ministro Alexandre de Moraes eu penso que o artigo 347 que foi lido pelo ministro Fachin que é recusar o cumprimento de audiência diligências ordens ou instruções da justiça eleitoral me parece que o juiz encarna ali a figura da justiça eleitoral descumprir em tese uma ordem dessa acarreta segundo a doutrina abalizada uma violação à autoridade da justiça eleitoral a denúncia que eu li aqui que separei um trecho diz o seguinte em 20 de fevereiro e 30 em 3 de abril no ano de 2007 portanto em duas circunstâncias durante a audiência realizada na ação penal tal o denunciado advogado de um dos réus na referida ação embora advertido desobedeceu a ordem direta e individualizada proferida pelo juízo de que não seria permitida a gravação audiovisual em audiência de instrução pelas partes no processo também descreveu a denúncia que dada a complexidade do objeto da ação haveria possibilidade em tese de coação de testemunhas caso fosse gravada a audiência ora no meu modo de entender a competência é mesmo com a devida vênia do eminente relator da justiça eleitoral embora esse ponto não venha impugnado no recurso com a devida vênia mas poderíamos claro conhecer da matéria até mesmo de ofício mas como sabe o representante do ministério público no seu parecer esse ponto não foi impugnado no RHC doutor Renato anotou isso quanto ao mérito eu fiquei aqui imaginando ao ouvir os votos dos eminentes colegas eu fiquei imaginando ministro Barroso presidindo uma sessão consultando a corte se num determinado caso o que poderemos fazer porque não há impedimento legal nenhum se num determinado caso fosse interessante se decretar o segredo de justiça e a corte decretasse o segredo de justiça e o advogado na tribuna começasse a gravar a nossa sessão e o ministro Barroso dissesse a ele você não pode gravar porque está em segredo de justiça e ele então diz não mas eu posso porque eu tenho até um RHC que tem um precedente que me concedeu o direito de fazer isso descumprir a ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral chancelada pelos demais ministros da corte qual qual é o sentido que o juiz teve de proibir a gravação preservar a prova ele entendeu necessária e ao mesmo tempo naquele momento eu não estou entrando no mérito se essa conduta como disse o ministro Alexandre merece sanção ou não merece isso é o mérito da questão mas eu estou dizendo que hoje foi esse juiz amanhã será qualquer um de nós então com o devido respeito às posições e o faço efetivamente com sinceridade tenho o mesmo respeito tanto pela atividade do advogado que é fundamental para o exercício da jurisdição sem advogado não há jurisdição adequada mas também mas também penso que há o que se preservar aí que se resguardar a autoridade do juiz se ele disse que era não permitido a gravação que se utilizasse os recursos cabíveis contra isso mas não descumpria a ordem ele fica totalmente desautorizado e cada um de nós aqui vai poder amanhã também sofrer esse mesmo tipo então sinceramente volto a dizer fico fico compreendendo a posição de cada um respeito e compreendo mas subscrevo integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes no sentido de afirmar a competência da justiça eleitoral e rejeitar ao menos por hora a alegação de falta de justa causa dado que durante a instrução vai se avaliar a conduta de cada um muito obrigado muito obrigado ministro Luiz Felipe Salomão também eu cumprimento o ilustre advogado doutor José Roberto Batoque que esteve na tribuna cumprimento o eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto relator e cumprimento a todos os colegas pelos votos para igualmente me alinhar a essa posição agora enunciada pelo ministro Luiz Felipe Salomão e já anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes sobretudo na questão da competência acho que a dicção do artigo 347 do código eleitoral não dá margem a se afastar a competência da justiça eleitoral nessa hipótese diz o dispositivo que já foi lido recusar alguém cumprimento ou obediência a diligência ordens ou instruções da justiça eleitoral ou opor o embaraço a sua execução não tem nenhuma dúvida de que a ordem de um juiz eleitoral que conduz uma audiência de instrução é uma ordem da justiça eleitoral portanto com todas as vênios eu não teria nenhuma dificuldade de reconhecer a competência da justiça eleitoral se ao mérito me parecesse ser o caso de chegar aí haveria outras considerações eu fui advogado muitos anos e sempre defendi já defendi em textos escritos que as audiências deviam ser gravadas oficialmente gravadas porque esta questão da transcrição do termo é muito problemática sobretudo em questões em que a prova seja relevante e em matéria penal eu não tenho nenhuma dúvida de que ela é de grande relevância ainda assim essa é uma questão de mérito a ser aferida no momento próprio como observaram os ministros Alexandre e Luiz Felipe Salomão houve uma ordem do juiz se esta ordem foi legal ou não isso é mérito da ação penal e portanto é lá naquela sede que deverá ser discutida mas eu não teria dúvida de reconhecer a competência da justiça eleitoral eu não me animo a avançar sobre a questão de mérito de já de logo firmar um juízo sobre a legalidade ou não da ordem do juízo ou sobre o direito ou não do advogado de documentar a audiência que pode ser sigilosa mas evidentemente não para o advogado que lá está presente eu não me animo a avançar e conceder o trancamento imediato porque aqui não há nenhum risco iminente a liberdade de locomoção do paciente se houvesse eu pararia para refletir sobre isso e acho que nós teríamos que fazer a discussão de mérito mas o paciente não está preso não há ordem de prisão não há ameaça a sua liberdade e por essa razão não me animo a avançar para uma concessão da ordem nem mesmo de ofício ele certamente estará o paciente muito bem defendido como foi aqui na ação penal e tenho certeza que os argumentos serão postos lá da maneira mais adequada possível e merecerá a decisão justa a ser tomada pela justiça competente portanto peço todas as vênias ao ministro Tarcísio Vieira de Carvalho que ao mérito não foi para divergir de sua excelência no tocante a competência entendendo que a matéria deva permanecer na justiça eleitoral e não me animo em avançar no trancamento da ação penal eu para a proclamação do resultado preciso indagar ao ministro Luiz Edson Fachin sua excelência concedeu a ordem trancando a ação penal o que na minha leitura pressupunha o reconhecimento da competência da justiça eleitoral indago a sua excelência se essa é efetivamente a sua posição presidente eu fui de imediato ao exame da primeira pretensão que está no recurso em avias corpus eu estou a ler aqui o requerimento final aonde se pede seja reformado venerando acordo recorrido a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a absoluta atipicidade dos atos impulsivos portanto o primeiro argumento foi a atipicidade da conduta e foi este primeiro e reputo o principal argumento pelo menos na ordem que aqui restou formulado que eu examinei vencido neste primeiro argumento eu vejo que também a parte requeriu o trancamento da ação penal seja pela absoluta atipicidade do delito imputado seja pela imunidade personal do advogado seja pela patente incompetência da justiça eleitoral para processar e julgar a ação portanto vencido no tema da atipicidade da conduta não vejo uma relação de antecedente e consequência e consequente para afirmar a competência da justiça eleitoral eis que eu examinei apenas este primeiro argumento e isto assim posto voltando portanto a este exame específico da competência que que não fiz porque não foi o primeiro pedido constante do RHC voltando desta matéria aqui peço venha vossa excelência ministro Alexandre e ministro Luiz Felipe Salomão para vencido na atipicidade reconhecer a incompetência da justiça eleitoral e acompanhar o eminente ministro Tarcísio Verde Carvalho muito bem ministro está aqui muito obrigado quer dizer o meu raciocínio foi para conhecer o mérito a menos que esteja um habeas corpus de ofício para conhecer o mérito vossa excelência teria se dado por competente mas entendo a linha que vossa excelência seguiu foi a ordem dos pedidos por assim dizer mas evidentemente se vossa excelência não se considera competente a concessão da ordem seria uma concessão de ofício naturalmente diante disso eu proclamo então pois não ministro Luiz Felipe Salomão antes da proclamação como o próprio representante do Ministério Público sustentou que não houve a impugnação no RHC dessa questão da competência o ministro Fachin a quem respeitamos tanto a posição como o juiz e o julgador que é mas para ele chegar à conclusão da questão do julgamento da competência penso que sua excelência concede habeas corpus de ofício essa parte eu não entendi direito o que também apresenta uma dispersão do voto quanto ao voto do eminente relator o que eu estou querendo captar presidente é apenas se há realmente um consenso nessa parte porque o relator ele conhece direto do RHC e reconhece a incompetência o ministro Fachin usou uma técnica diferente ele entendeu que não havia tipicidade afirmou competência e logo depois ele se alinha à posição da incompetência penso que já não mais no âmbito do RHC mas na sessão de um HC de ofício isso vai modificar o resultado se isso é verdade no meu singelo e evidentemente possível equívoco de raciocínio e já o ministro eu penso que ele se alinhou em primeiro lugar ao próprio ministro Fachin o que também daria uma certa dispersão para que não haja nenhuma dúvida que eu fiz o questionamento pedindo milhões de escusas se eu estiver sendo absolutamente impertinente ou insistente absolutamente totalmente impertinente eu claro ministro Fachin em seguida eu tenho o vice-procurador geral eleitoral doutor Renato Bril que também pede para fazer uma intervenção mas ministro Fachin vossa excelência eu compreendo as preocupações da lógica formal e toda a relação que há da compreensão do processo como encadeamento lógico e formal de etapas sucessivas nada obstante eu examinei os pedidos tal como vieram formulados nesse recurso em habeas corpus e ao assim fazê-lo eu não adentrei na questão específica da competência porque me pareceu mais do que evidente a atificidade da conduta vencido nessa compreensão eu não posso me abster de debater o tema que diz respeito a competência ou não da justiça especializada e portanto eu estou me valendo de uma lógica substancial em que leva em conta as pretensões como deduzidas pela parte e não necessariamente numa compreensão por meio de silogismos lógicos dedutivos muito próprios da racionalidade jurídica da primeira metade do século 20 que de algum modo vão cedendo passo progressivamente para uma compreensão substancial de resolver-se efetivamente o caso concreto e essa foi a direção que eu segui muito obrigado ministro Fachin entendo perfeitamente o argumento de vossa excelência como entendo o do ministro Luiz Felipe Salomão o primeiro elemento processual é a competência se não há competência não pode seguir adiante foi essa lógica que sua excelência praticou doutor Renato Bril vice-procurador geral eleitoral com a palavra por favor senhor presidente lúcio ministro eu só gostaria de pontuar e requerer a vossa excelência presidente no que diz respeito a encaminhamento e resolução da proclamação do resultado que fosse separado e distinto porque no entender do ministério público eleitoral a competência ou no caso aqui a declaração de incompetência da justiça eleitoral é uma preliminar que precede e antecede o mérito do julgamento do recurso ordinário em habeas corpus ou seja não dá para se avançar sobre atipicidade ou não porque a atipicidade diz respeito ao próprio mérito para fins de trancamento da ação penal dizendo que o fato típico imputado na ação penal não tem moldura típica penal ou seja ele é atípico isso seria o próprio mérito do julgamento do habeas corpus e para se julgar o mérito pressupõe-se a competência então se então há necessidade de se antecipar a preliminar para fins de se reconhecer ou não a competência para após avançar o mérito essa é a consideração que eu coloco ao tribunal muito obrigado já chegarei lá ministro muito obrigado doutor renato bril por mais que eu pudesse eventualmente concordar com vossa excelência eu não posso me substituir ao voto de nenhum ministro e portanto preciso seguir o ministro faquim explicitou ainda que num segundo momento a sua convicção pela incompetência e eu evidentemente respeitarei o voto de sua excelência ministro faquim com a palavra em seguida ministro alexandre por favor ministro faquim eu apenas vou reiterar senhor presidente que a compreensão agora externada pelo ilustre vice-procurador geral eleitoral é mesmo a compreensão que de maneira elementar se tem mas se imaginem numa determinada ação penal em que se suscita um tema da prescrição da pretensão punitiva do estado e o legítimo interesse do acusado de ver a sua absolvição decretada portanto se o juiz se ativer a essas etapas formais como eu mencionei de uma lógica própria da compreensão meramente formal do processo esse juiz certamente poderia ser obstado de examinar as circunstâncias e eventualmente decretar a absolvição do réu ou do acusado portanto senhor presidente o que eu quero dizer é que não já de algum tempo para cá não mais me sensibilizam os argumentos de natureza formal que se distanciam da noção substancial do processo muito obrigado ministro ministro Alexandre de Moraes presidente sem querer sem querer trazer mais lenha para a fogueira mas fazendo duas observações rápidas em verdade nós tivemos três votos para a justiça eleitoral competência da justiça eleitoral três votos competência para a justiça federal e um voto do eminente ministro Edson Fachin isso do início para a tipicidade a partir disso o ministro Tarcísio que havia votado para remeter a justiça federal ficou com coceira como disse sua excelência o ministro Tarcísio e disse avançou pela tipicidade agora eu coloco com todo o respeito as posições em contrário não me parece aqui tratar de uma formalidade ou nós somos o juiz natural da causa ou nós não somos o juiz natural da causa isso é uma questão é um princípio constitucional estabelecido o juiz competente amanhã se chega um caso para o TSE que nós entendemos que a competência é da justiça comum nós também podemos trancar podemos analisar o aumento então entendo a questão mas e foi foi o voto do eminente ministro relator de início fixando a competência da justiça federal nós acabamos ficando aqui 3 a 3 a 1 e depois não não definido isso depois o ministro Fachin definiu realmente que a justiça federal no voto de sua excelência então ficou 4 a 3 para a justiça federal mas a partir disso entendo eu que a justiça federal é que deveria salvo salvo aí obviamente a maioria é que resolve mas aí seria um HC absolutamente de ofício ministro Alexandre vossa excelência me permita por favor ministro Fachin também não quero previsar mas a afirmação que eu fiz ao ler o artigo 347 do quadro eleitoral foi no sentido da ausência de um elemento típico eleitoral daí deduzi a tipicidade da conduta a maioria do tribunal é exceto uma vizinhança epistemológica com o voto ministro mas a maioria de vossas excelências foi na outra direção e aí se colocou o debate sobre a atribuição e de novo quando eu menciono o argumento de lógica formal todos nós sabemos que o juiz natural é um princípio que o jornal vai ser observado mas também todos nós sabemos que atos praticados por juízes inclusive criminais incompetentes podem ser ratificados pelo juízo competente portanto esta compartimentalização que se faz de etapas e lógicas formais como disse repito não me vocaciona a necessariamente acompanhar daí porque vencido na constatação da ausência de elemento eleitoral típico eu não havia afirmado a competência de A ou a competência de B eu estava analisando o fato e o primeiro pedido deduzido pelo recorrente tanto que o ministro Artízio disse e eu acedi tacitamente que meu voto estava muito próximo do voto de sua excelência nesta dimensão teleológica obrigado ministro Alexandre me pediu uma parte muito rápida exatamente nessa linha presidente até para espancar qualquer dúvida residual sobre essa matéria pela contagem que tenho aqui em mãos tem quatro votos pela concessão da ordem e três pela denegação da ordem talvez a dificuldade na evolução do debate venha da própria petição recursal que inverteu as teses eu tenho a petição recursal aqui em mãos e a tese da incompetência é atacada por último tanto que o pedido primeiro primevo no recurso em habeas corpus é de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta foi nessa linha intelectiva que o ministro Luiz Edson faquinha andou muitíssimo bem atacou o primeiro pedido da petição inicial mas a petição tem um segundo pedido que eu leio e alternativamente o reconhecimento da incompetência da justiça eleitoral que é o pedido que eu acolhi por isso é que na minha proposta de voto é de parcial provimento que eu estou acolhendo o segundo pedido mas diferentemente do que pôde transparecer em alguns votos essa matéria é objeto do debate essa matéria não é objeto de concessão de ofício coisíssima nenhuma isso está na petição inicial isso está no acórdão recorrido isso está na petição do recurso em habeas corpus isso está no parecer do ministério público que diz aqui ao resumir a inicial subsidiariamente pede-se a incompetência da justiça eleitoral agora na minha visão com a qual ninguém é obrigado a concordar me parece que é um antecedente lógico fixar primeiro a competência a regra do competência competência o juiz é o competente para dizer da sua competência eu digo assim se eu não sou competente eu não vou conceder a ordem mas o que eu disse sem ter coceira ou tendo coceira ironias à parte é que se eu tivesse competência eu concederia essa ordem mas eu não tenho competência para conceder a Biascorp em matéria trabalhista em matéria militar em nada disso por isso é que eu fiquei na questão da nossa incompetência esse matéria eleitoral com todo respeito então nessa compreensão me parece que a matéria não tem nada de inovação isso é exatamente o ponto debatido no recurso em habeas corpus como matéria alternativa como pedido alternativo então eu não vejo data máxima venda nenhuma incoerência na posição que eu firmei nem o ministro Banhos nem o ministro Fachin nem o ministro Fog nós apenas atacamos os pedidos alguns na ordem do que entenderam mais lógicos e outros na ordem do que estava perfilhado na própria letra da petição recursal mas que todos os quatro concederam a ordem isso para mim parece evidente A minoria não foi capaz de convencer a maioria de que na ordem lógica do processo a competência vem antes do mérito a maioria prevalece conceda a palavra ao ministro Alexandre de Moraes Na verdade presidente é que eu acabei concedendo a parte ao ministro Edson Fachin que passou a parte do ministro Tarciso então volto a parte agora pelo que eu entendi então o ministro Tarciso está reajustando o voto o próprio ministro o próprio ministro Tarciso o voto tem nenhum nenhum peraí palavra com o ministro Alexandre vamos lá vossa excelência acabou de dizer que eram dois pedidos e que vossa excelência não concedeu a ordem de ofício porque entendeu que não era competente e repetindo palavras de vossa excelência o juiz competente define a sua competência ao entender que eu não era competente eu não concedi a ordem de ofício mandei para a justiça federal esse foi o primeiro voto de vossa excelência a vossa excelência votou parcialmente sucedente exatamente para enviar para a justiça federal e agora então obviamente reajustando o voto aí fica a maioria pela concessão da ordem ministro Alexandre só pela ordem a bem da verdade o voto que eu distribuí aos eminentes pares é o voto que eu estou subscrevendo a parte conclusiva do voto é exatamente na linha recurso ordinário julgado parcialmente procedente para reconhecer a incompetência da justiça eleitoral mas esse pedido de incompetência é o pedido do habeas corpus o habeas corpus pede ou trancamento ou incompetência eu estou conseguindo a incompetência isso então nós estamos concordando eu não reajustei então não há maioria para o trancamento ainda não a decisão agora deixa eu encaminhar a decisão é pela incompetência é esta com a concessão da ordem no sentido da incompetência eu só queria lembrar que o caso mais célebre da história do direito constitucional envolveu uma questão parecida que foi o Marbury versus Madison o que que o John Marshall fez ele disse o Marbury tem o direito ao cargo de juiz de paz em segundo lugar ele disse o Marbury tem ação para obter esse cargo só que ele deixou para a terceira parte para dizer infelizmente essa corte não tem competência porque a lei que nos deu a competência é uma lei inconstitucional e com isso ele extinguiu o Rito mandamos por entender não ter competência portanto independentemente da ordem dos pedidos eu acho que a competência vinha em primeiro lugar mas eu acho que a gente tem que saber perder também a maioria entendeu de maneira diferente e eu vou proclamar dessa forma assim que ouça o ministro Salomão é uma questão só para descontrair um pouquinho presidente porque o voto o voto do ministro Rog foi um voto flex com todo respeito ele foi ele foi total flex ele foi primeiro porque eu fiz a contabilidade aqui eu falei o voto dele está no mérito na primeira contagem como fez o ministro Alexandre no fundo no fundo estava dois a dois a três essa foi a primeira contagem diante da dispersão quanto a primeira quanto a preliminada que é a competência aí depois quando foi se colher novamente os votos aí voltou-se e nessa preliminar eu sei perder e na preliminar pelo que eu percebi o processo vai prosseguir só que na justiça federal é isso que o doutor procurador salientou na tribuna e é como eu acho que vossa excelência proclamará porém ainda na linha da brincadeira já que todo mundo jogou um pouquinho de gasolina na fogueira eu também me senti no direito de jogar muito obrigado ministro Luiz Felipe Salomão portanto eu proclamo o resultado o tribunal essa eu vou eu mesmo fazer o tribunal por maioria concedeu a ordem no sentido de reconhecer a incompetência da justiça eleitoral determinando a remessa dos autos ao tribunal regional federal da segunda região este é o resultado a listas chamo a julgamento a lista número 1 do ministro Luiz Edson Fachin na qual o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pede destaque ao décimo segundo item da lista indago dos colegas se em relação aos demais itens da lista do ministro Fachin acompanham o resultado de negativa de provimento aos agravos internos por unanimidade agravante o ministério o ministério público eleitoral e concerne a tema das eleições de 2018 nós aqui estamos a examinar uma circunstância que não raro tem comparecido no âmbito das nossas preocupações e que diz respeito ao balizamento dos valores para serem considerados no plano de configuração de irregularidade e sua respectiva consequência portanto ao examinar essa nessa essa espécie eu verifiquei que o tribunal regional eleitoral de São Paulo reconheceu a prestação de contas retificadora apresentada de forma intempestiva pelo candidato apenas para afastar algumas irregularidades e diminuir o valor de outras mantendo a desaprovação das contas o valor das irregularidades presentes na prestação de contas do candidato corresponde ao valor total que deve ser recolhido ao erário e a gremiação partidária e registro em seguida que os precedentes desse tribunal superior eleitoral tem admitido a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a superação de irregularidades que contenham um percentual abaixo de 10% do total da arrecadação ainda que o valor absoluto seja elevado e no curso do voto cito precedentes e é por esse caminho que entendo que a baliza adotada para as prestações de contas de candidatos vai ao valor máximo de R$ 1.064,10 como uma espécie e essa expressão aqui estou usando entre aspas tarifação do princípio da insignificância como valor máximo absoluto entendido como diminuto e ainda que superado o valor de R$ 1.000 também há pronunciamentos desse tribunal em que se evidencia possível aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que dilatar-se o valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa o que levaria como tem levado em alguns precedentes desse tribunal superior eleitoral a aprovação das contas com ressalvo do exame que fiz entendo que o percentual das falhas detectadas não apresenta gravidade capaz de macular a irregularidade das contas e eu estou neste agravo interno em agravo de instrumento propondo a negativa de provimento agravo esta é a síntese e me coloco à disposição para minudentar outros aspectos não apenas em homenagem ao ilustre ministro Tarcísio Verde Carvalho Neto como também aos demais colegas e é como voto presidente Muito obrigado ministro Fachin que vota pela negativa de provimento ao agravo interno do ministério público ministro Tarcísio Eminente presidente ministro Fachin ilustres julgadores aqui a anotação é apenas para uma ressalva de fundamentação porque essa matéria em debate que não é relevante para o caso concreto tanto que eu estou acompanhando o eminente ministro Luiz Edson Fachin na conclusão ela está sendo verticalizada num processo que está com vista que é o agravo regimental no agravo de instrumento 0607 535 traço 69 em que nós estamos desenvolvendo raciocínios intelectivos sobre essa questão aspas da tarifação do princípio da insignificância apenas para fazer essa essa anotação de que no outro processo a discussão está sendo verticalizada eu me lembro que o próprio ministro Fachin naquele julgamento originário já também entendia que seria interessante a gente debater com mais vagar essa matéria porque essa tarifa de R$ 1.064 é aquela tarifa abaixo da qual não precisa haver nem prestação de contas e aí o seu excelência estaria concebendo uma espécie de métrica para dizer que esse seria o valor dentro do qual nós poderíamos trabalhar a proporcionalidade e a razoabilidade eu tenho algumas reservas algumas dificuldades de subscrever esse entendimento mas eu estou fazendo esse raciocínio no outro processo já mencionado que é exatamente onde a discussão faz diferença nesse processo não faz diferença eu estou acompanhando o eminente ministro Luiz Edson Fachin louvando o trabalho exemplar de sua excelência é como voto muito obrigado ministro Tassiso portanto que acompanha o relator há alguma divergência portanto por unanimidade negado provimento aos agravos internos ainda do ministro Fachin a lista número dois embargos de declaração rejeitados há divergência este é o resultado vamos a falar agora da relatoria do ministro do ministro Og Fernandes lista número um o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e o doutor Renato Bril pedem destaque na AC número 0600-537-40 em que o relator propunha o referendo da decisão concessiva da medida liminar com determinação de comunicação imediata ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí vossa excelência ministro Og tem a palavra pois não presidente penso que é importante presidente ler o voto eu peço só um pouco de paciência porque eu deixei de anunciar a presença na nossa sala virtual dos advogados por Arnaldo Araújo Pereira da Costa e outros está presente o doutor Rodrigo Mudrovich seja bem-vindo doutor Rodrigo e por Josicleide Borges de Souza e outra os doutores Raimundo de Araújo Silva e Horácio Lopes Mouzinho sejam bem-vindos os senhores advogados com a palavra novamente me perdoe ministro Og Fernandes presidente eu vou ler aqui a emenda fazer rápidas considerações aqui é um pedido liminar em aceitual pela uma age houve a cassação efetiva do mandato do eletivo há um recurso especial com atribuição de efeito expensivo que não foi admitido perante o tribunal de origem eu esclareço ou pelo menos tento esclarecer aqui a excepcionalidade da medida a a situação deve-se a concessão da medida deve-se em face da situação de anormalidade na saúde pública em meio a disseminação da covid-19 a exigir cautela na determinação de decisões que impliquem mudança abrupta na gestão governamental com a consequente necessidade de realização de eleições suplementares eu segui a corrente e o entendimento já expulsado e digo isso no voto pelo eminente presidente ex-presidente do TSE ministra Rosa Weber em situação assemelhada nós temos hoje uma situação no país em que e todos sabemos e com enorme dificuldade para a realização de eleições tanto que estamos com um hoje no cenário de um apec tentando mudar a data das eleições normais marcadas para outubro o que dizer então de uma eleição suplementar em face desse cenário então em resumo caríssimos ministros senhor presidente a questão de eliminar se deve a isso e trago para a consideração da casa do colegiado essa questão esse tema do referendo como repito já tivemos situações antecedentes em resumo é isso presidente muito obrigado ministro o senhor o senhor em primeiro lugar o ministro taciso de vieira de carvalho neto senhor presidente e senhores ministros ilustres advogados doutor vice-procurador geral eleitoral doutor renato bril eu estou trazendo um ângulo de observação divergente não propriamente em relação ao tema de fundo que me parece que vai ser descortinado as inteiras no próximo processo da lágrima do ministro do ministro salomão mas nesse caso eu fiquei preocupado com a incompetência do tribunal subeleitoral que é uma matéria inclusive que está sendo debatida no plenário virtual se o eminente ministro sérgio banhos quiser me corrigir pode ficar à vontade num processo da lágrima de sua excelência com o quórum de 3 a 3 é um processo que está aguardando o desempate do ministro Alexandre de Moraes eu me refiro a ação cautelar 0600 492 traço 36 que estava em julgamento no plenário virtual a partir do dia 29 do 5 era uma uma liminar deferida pelo ministro banhos que submetida ao plenário virtual agora para referendo está 3 a 3 e o debate é justamente sobre a competência do tribunal superior eleitoral porque nesse caso específico não foi realizado ainda o juízo primeiro de admissibilidade do recurso especial e nós tínhamos fixado o entendimento recente dando uma espécie de padronização dessa competência dizendo que em casos que tais a competência para apreciar liminar é do presidente do tribunal a cor e não do tribunal superior eleitoral a nossa competência seria inaugurada apenas quando das duas uma ou admitido ou recurso ou não admitido para dar efeito suspensivo ao agravo eu trouxe um voto por escrita um voto de seis páginas eu não tenho a ousadia de lê-lo até porque já ocupei demais o tempo da corte na sessão de hoje mas eu estou fazendo referência especificamente aos enunciados 634 e 635 da súmula do Supremo Tribunal Federal e ao novo Código de Processo Civil que estabeleceu com precisão cirúrgica essa bifurcação de competência enquanto não realizado o juiz primeiro de admissibilidade competência para cautelar do presidente do tribunal a cor depois de realizado positivo ou negativo aí relatou no tribunal a de quem então é apenas essa consideração eu não teria nenhuma dificuldade em acompanhar o eminente ministro Og Fernandes quanto a questão de fundo mas eu parei aqui mais uma vez como no caso anterior na questão da competência eu acho que esse texto legal o novo Código de Processo Civil retratou uma autêntica e legítima opção legislativa e as regras de competência estão taxativamente previstas nesse diploma adjetivo que é o Código de Processo Civil então com todo o respeito sensível a situação pandêmica ora vivenciada a divergência que naturalmente seria voltada como consequência a negativa de referenda liminar fica delimitada na proposta que trago ao condicionamento do referendo a inauguração da competência do TSE de modo que exercido o juiz de admissibilidade na origem se negativo condicionado a interposição do agravo ou negado o efeito expensivo pela autoridade competente aí de pronto se restabeleceria a proposição do relator apenas para conforto residual do tribunal na tarde de hoje eu recebi na tarde de ontem audiência virtual o ilustre advogado a advogada autora da ação cautelar e ela me disse com toda lealdade que realmente não entrou sequer com a cautelar junto ao tribunal de origem ela elegeu pela vez primeira a nossa a nossa porta do tribunal super eleitoral então com essas rápidas considerações eu voto no sentido de condicionar o referendo a abertura se e quando da nossa competência é como voto presidente não referendando a liminar obrigado ministro Tarcísio o vice-procurador geral eleitoral doutor Renato Bril pediu a palavra por favor doutor Renato obrigado presidente o destaque foi feito justamente para chamar atenção nesse sentido que acabou de ser levantado pelo próprio ministro Tarcísio Vire de Carvalho no que diz respeito a incompetência desse tribunal superior eleitoral em virtude do recurso especial sequer ter sido admitido ainda ou ter sido valorado o juízo de admissibilidade na instância regional o que contrariaria a súmula 634 635 do Supremo o artigo 1029 para 5º inciso 3 do CPC e que não poderia ficar ao talante do requerente cautelar escolher entre o TSE ou o tribunal regional eleitoral já que há regramento e súmula do Supremo nesse sentido muito obrigado presidente obrigado doutor Renato como voto ministro Luiz Felipe Salomão presidente também não pode ficar o requerente ao talante penso eu da Tavênia da admissibilidade lá porque se o presidente não faz como é que fica ele ele tem que nesse momento diante das circunstâncias que estamos vivendo resta ele outro caminho que não de fazer o que fez a matéria em si é muito delicada o relator ponderou diversas circunstâncias nos trouxe a conhecer eu acompanho o relator com a devida vênia da divergência o ministro Luiz Felipe Salomão acompanha o relator na concessão da medida cautelar ministro Tarcísio já votou como voto ministro Sérgio Banhos também eu senhor presidente acompanhando a divergência divergência não o voto do ministro com as considerações do ministro Luiz Salomão foi assim que procedi nessa cautelar que ainda está pendente de finalizar o julgamento a questão também que se retrata é que os tribunais pelo menos naquele caso específico que já vem de um mês se tinha dificuldade de acesso em face da própria pandemia então nesse sentido é que se buscou aqui excepcionalmente e é por isso dessa forma que eu digo extremamente excepcional que eu concedi essa liminar que está para referendo ainda na sessão virtual então acompanho o ilustre relator só para eu ter claro uma questão a questão de fundo é a cassação da chapa do exato e portanto o entendimento de fundo desculpe mas é só para eu ter isso claro é que em razão da pandemia não se executa a decisão de cassação presidente é isso com o envolvimento da necessidade de nova eleição porque o município ficaria céfalo não seria o presidente da câmara municipal essa ministro o presidente da câmara não assumiria porque senão ele não poderia ser candidato a vereador e aí surgiria aquele problema que alguns municípios resolvem colocando juízes da comarca o grande jurista o Miguel Seabra Fagundes ele foi governador do Rio Grande do Norte porque ele era presidente do tribunal e justamente por esta razão teve que acudir ao cargo mas eu só queria confirmar esse dado eu chamo para votação o eminente ministro Luiz Edson Fachin Sr. Presidente a matéria obviamente está permeada das circunstâncias atuais que nós estamos a vivenciar tanto o voto do eminente ministro Ogre quanto o voto do eminente ministro Tarcísio tem obviamente o contexto onde o texto da lei se insere e as legítimas preocupações que não não se esgote votam nesta deliberação de alguma apreciação persalto no que diz respeito a instauração da competência nada obstante as circunstâncias que tenham sido suscitadas eu tenho posição pelo menos que vai o encontro numa vizinhança de similaridade com a posição que traz aqui hoje a divergência ou seja o ministro Tarcísio Verde Carvalho portanto estou pedindo venha ao eminente ministro relator ministro Ogre e acompanhando o ministro Tarcísio obrigado ministro Fachin ministro Alexandre de Moraes presidente pedindo venha as posições de contrário eu acompanho o ministro Ogre Fernandes o relator entendo que enquanto principalmente nessa situação de pandemia enquanto não vedado de forma absoluta a possibilidade recursal da parte é melhor do que uma situação de ausência total de previsão constitucional até porque vossa excelência bem lembrou no caso estadual existe por simetria a previsão que o presidente do tribunal de justiça assuma nos casos municipais não há um poder judiciário municipal toda vez e já há dois ou três precedentes que assumem o juiz de direito a uma série de impugnações como não se fechou totalmente a possibilidade recursal e como bem lembrado tanto pelo ministro Ogre quanto pelo ministro Luiz Felipe Salomão não se pode deixar principalmente nesse momento de emergenção não se pode deixar o talante do tribunal local admissibilidade ou não já deveria ter feito essa análise extraordinariamente então acompanho integralmente o ministro Ogre que foi acompanhado pelo ministro Salomão e o ministro Sérgio por isso obrigado ministro Alexandre de Moraes eu estou aqui me lembrando do meu querido e saudoso mestre amigo do Felipe também José Carlos Barbosa Moreira que dizia que processualista é o sujeito que deixa de comer um bom prato de peixe porque não tem o talher correto como ele era um grande processualista eu estou botando na conta dele essa passagem eu devo dizer que do ponto de vista técnico processual eu concordo plena e inteiramente com a posição do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto já acompanhado pelo ministro Fachin que é inclusive a jurisprudência do Supremo enquanto não interposto o recurso na origem não tem como você deferir a cautelar no tribunal superior eu acho que essa é uma jurisprudência muito importante até para evitar uma inundação de ações cautelares nos tribunais superiores e eu imagino que no Superior Tribunal de Justiça se aplique a mesma a mesma lógica portanto a minha tendência seria essa agora fazendo compartilhando uma reflexão coletiva para identificar a motivação do ministro Og pela decisão do TRE se não suspensa o prefeito seria afastado imediatamente estamos de acordo com essa premisa e aí chegado o recurso aqui e dada a cautelar ele voltaria se nós adotarmos a lógica com a qual eu ainda não estou me comprometendo de que durante a pandemia nós suspenderemos que é o caso do ministro Luiz Felipe Salomão que não tem essa questão processual portanto diante da alta probabilidade de que o tribunal que o ministro Og vá conceder porque supondo que não seja admitido o recurso na origem haverá um agravo e o ministro Og provavelmente dará a cautelar o que já deu antecipadamente evidentemente dará quando chegar o recurso portanto pela mais absoluta exceção em razão da pandemia e do troca troca que eu acho que faria muito mal a administração municipal eu abro uma exceção a regra geral de que o recurso tem que ter sido admitido na origem para por economia processual mas sobretudo por medida de saúde pública acompanhar o ministro Og Fernandes eu preciso dizer ministro Og relutante evidentemente mas entendendo que nesta situação específica a posição de vossa excelência é a que produz o melhor resultado do ponto de vista da realidade prática embora me traga alguma contrariedade processual portanto eu estou acompanhando o ministro vossa excelência vai comer o peixe então vou comer o peixe com a mão eu estou acompanhando estou referendando a cautelar concedida pelo ministro Og Fernandes portanto o tribunal por maioria vencidos os ministros Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Luiz Edson Fachin referendou a medida cautelar do ministro Og Fernandes não coloquei o advergo relutando que seria muito fora de padrão ministro Og chama a julgamento a lista número 2 do ministro Og Fernandes na qual sua excelência nega provimento aos agravos internos sendo que no caso do item 1 ele considera prejudicado o pedido de reconsideração advergência decisão não apregou a lista do ministro Luiz Felipe Salomão com um agravo interno no qual sua excelência propõe o referendo da decisão concessória de efeito suspensivo nos termos e limites da fundamentação do voto o destaque foi feito a pedido do ministério público eleitoral com a palavra o doutor é bom a palavra com a palavra o relator é mas peço que já podemos podemos ir direto ao destaque ministro ah não vamos a vossa excelência para o voto e para a sua tese e aí em seguida ouvimos o procurador geral eleitoral ah perdão existem advogados na sala é doutor carlos eduardo frazão seja bem-vindo doutor frazão e doutor juliano costa coto seja igualmente bem-vindo doutor juliano é ministro filipe salomão com a palavra joão presidente eu penso que não cabe sustentação oral salvo uma matéria ou outra de fato que se queira esclarecer mas sustentação oral penso que não cabe até porque é uma questão de ordem para ratificação do efeito suspensivo vossa excelência tem a palavra para voto perfeito eu vou resumir presidente já estamos aí perto das cinco horas eu vou resumir pela emenda inclusive e uma parte da emenda porque segundo quase a totalidade da doutrina nos casos excepcionais como esse que vivemos as interpretações das normas não podem ignorar a realidade a excepcionalidade da situação atual portanto cabe decidir caso a caso diante da extrema dificuldade de implementação de políticas públicas para o combate à pandemia a conveniência de se subtrair chefes do executivo subtrair chefes do executivo municipal do exercício dos respectivos cargos o amazonas é uma das unidades da federação cujo sistema de saúde foi mais atingido com a covid-19 ademais especificamente em presidente figueiredo um município que estamos tratando no amazonas recente boletim do governo do estado aponta 858 casos confirmados o que diante da população estimada de 36.279 habitantes equivale a uma infecção para cada 42 pessoas mais de quatro vezes acima da taxa nacional nos termos da jurisprudência impõe-se evitar sucessivas alternâncias na chefia do executivo a saída imediata dos agravantes significaria a quarta mudança de gestão em poucos meses dada as sucessivas interposições de recursos o que recomenda ao menos que se aguarde o julgamento do agravo interno contra a decisão monocrática de mérito que eu mesmo proferi dando provimento ao recurso e estabelecendo a cassação mas entendo presidente eminentes colegas que nesse momento a substituição será muito pior para o município o que também anuncio na emenda o mérito do agravo interno será pautado com a brevidade que o caso requer o efeito suspensivo compreende apenas a permanência dos agravantes nos cargos e não outros efeitos como a ineligibilidade em tese para pleitos futuros decisão referendada nos termos e limites da fundamentação que ora apresento e já encaminhei previamente aos eminentes colegas de modo que eu trago a referendo essa decisão em caráter excepcional como disse dada a elevada média de casos no local dada a sucessiva troca de chefes do executivo municipal e dada ao momento que estamos vivendo em breve superado esse momento trago a julgamento o agravo interno muito obrigado ministro Luiz Felipe Salomão como voto pois não doutor Renato senhor presidente senhores ministros só uma questão de fato que aqui há uma distinção de fato específica inclusive em relação ao próprio caso que foi julgado antecedente que o efeito suspensivo cautelar que foi dado no recurso especial aqui não foi para manutenção do prefeito porque ele já tinha sido retirado do cargo quando o próprio ministro relator Luiz Felipe Salomão negou o segmento ao recurso especial inclusive pela falta de plausibilidade jurídica do direito e aí assumiu o presidente da câmara por 16 dias foi aí que veio o efeito suspensivo retirando então essa situação de fato é relevante a segunda situação de fato relevante que distingue do processo anterior é que no anterior o TSE ainda não apreciou o RESP então e há uma plausibilidade jurídica neste caso não o próprio ministro Luiz Salomão fez um brilhante decisão monocrática negando com profundidade negando o segmento ao RESP ou seja não há probabilidade jurídica de êxito do RESP então essas são as situações de fato que eu gostaria de fazer a distinção muito obrigado presidente obrigado doutor Renato doutor Carlos Eduardo Frazão por uma questão de fato por favor sem som doutor Frazão ministro eu estou lhe ouvindo bem mas pode falar agora sim primeiro obrigado pelo esclarecimento de fato a gente só gostaria de trazer alguns elementos de fato realmente não por questões jurídicas ministro sobre a situação de presidente Figueiredo presidente Figueiredo o prefeito ele vem adotando implementando políticas públicas efetivas no combate a covid desde que o quadro da pandemia se instaurou no Brasil e o município do o estado do Amazonas ele é um estado bastante afetado e o índice de letalidade no município de presidente Figueiredo ele é da ordem de dois a cada 100 mil habitantes o que é muito abaixo da média o que evidencia eminente presidente que as políticas públicas que vem sendo engendradas pelo prefeito são efetivas e nos parece que a alternância agora no meio desse contexto que a gente ainda está num período ainda de incerteza amesquinharia muito a efetividade dessas políticas e só para finalizar ministro aqui no caso como vossas excelências vem dizendo em outros casos existe uma dúvida razoável e objetiva sobre a ilicitude existe um título condenatório desculpa essa é uma tese jurídica já está bem posta muito obrigado doutor Juliano conto por uma questão de fato por favor muito obrigado presidente uma honra só critério de objetividade para se avaliar é que o município de presidente Figueiredo vem tendo a piora da sua performance na luta contra a covid justamente depois da recondução do prefeito que deveria já estar afastado inclusive ele foi objeto de uma representação no tribunal de contas estadual por querer fazer agora na pandemia no final de seu mandato que já não deveria estar exercendo uma obra numa reforma de piscina num clube num parque local de 517 mil reais então quer nos parecer que por questão de fato e melhor trato dos interesses públicos o correto é afastar o político já reconhecidamente ímprobo por acesso ao cargo muito obrigado obrigado doutor Juliano ministro Luiz Felipe já vou pois não ministro Salomão só para um brevíssimo esclarecimento presidente quando eu proferi a decisão estava ainda no comecinho dessa nova situação se eu tivesse conhecimento do desdobramento certamente eu não decidiria naquela ocasião e quando decidi logo em seguida me vieram as comunicações da situação do município e eu então concedi conferir um efeito suspensivo deixando claro a excepcionalidade da situação e explicando que assim que possível levarei a julgamento o agravo até porque existem substanciosos argumentos que me fizeram a refletir sobre a própria conduta então é possível que no julgamento do agravo tenha-se lá alguma modificação mas por óbito que examina é uma questão de saúde pública diante da situação do município Muito obrigado ministro Luiz Felipe Salomão como vota o ministro Tarcísio Eminente presidente senhores julgadores doutor procurador-geral e doutor Renato Lúcio Advogado do Frazão Juliano Couto ambos queridos amigos advogados de escola senhor presidente eu acho que na tarde de hoje o tribunal coloca mais um tijolo nesse chamado direito eleitoral de crise as regras do direito eleitoral as regras do direito em geral e do direito eleitoral em especial definitivamente não foram fabricadas por enfrentamento de várias questões extremamente ativas que são próprias dessa pandemia que está em curso uma mirada assim na realidade fenomênica já denota que o próprio Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais do Brasil tem adotado medidas jurídicas entre aspas de exceção o próprio TSE tem evitado notáveis esforços no sentido de mitigar os efeitos nefastos dessa pandemia na seara eleitoral suspendendo prazos flexibilizando ritos até no caso anterior flexibilizando a sua própria regra de competência que é reconhecidamente um dos limites mais importantes do poder sobre a liberdade houve a suspensão como o ministro Og fez lembrar no caso anterior de eleições suplementares inclusive no estado do Mato Grosso pra recomposição do Senado da República a própria data das eleições está em via de ser alterada por emenda constitucional a ser insetada no ato das exposições constitucionais transitorias posteriormente a vinda a baila dessa emenda constitucional o tribunal muito provavelmente vai fabricar também uma resolução de crise de vigência temporária pro enfrentamento das problemáticas residuais remanescentes por outro lado os advogados tem razão sobretudo o doutor Juliano que a decisão sob referendo ela não denota a ortodoxia própria de liminares que são concedidas digo eu em situação de normalidade institucional aliás o próprio ministro Luiz Felipe Salomão com a lealdade que é tônica da sua atuação como magistrado anota essa premissa sem qualquer pergiversação em verdade a decisão sob referendo ela sequer contém uma fundamentação específica quanto a plausibilidade jurídica das teses versadas no agravo interno voltado contra aquela decisão monocrática que resolvera o processo principal todavia a meu sentir para além das razões externadas no decisão produzidas nesse cenário notório de crise sanitária e também de crise jurídica jurídica diria eu o tribunal pode conceder liminares como essa no âmago do seu poder geral de cautela e eu também assim como fez crer o ministro Salomão agora na sua última intervenção oral eu também passei os olhos sobre as questões jurídicas que estão colocadas hospedadas no processo principal e eu tive como relevante por exemplo o debate sobre a juridicidade ou não de doações que são feitas por empresários quando a sua única fonte de renda é justamente o lucro das empresas das quais são proprietários saber se esse doador fica limitado especificamente por sua profissão por sua carreira profissional quando essas doações tem origem justamente no exercício de atividades empresariais aparentemente ilícitas eu quero eu creio que essa matéria não preclui porque os pressupostos de concessão de liminares obedecem o que os processualistas chamam de equilíbrio dinâmico e na ponderação entre as duas soluções não ideais que estão colocadas sob a bancada eletrônica virtual a posição adotada pelo ministro Salomão a mim me parece mais concentrânea com o interesse público circunstancial então com base nessas razões aligeradas eu acompanho o eminente ministro Luiz Felipe Salomão louvando a combatividade e o brilho dos eminentes advogados e do ilustre vice-procurador geral eleitoral é como voto presidente obrigado ministro Sérgio Banhos Sérgio Banhos inclusive pela brevidade como voto ministro Luiz Edson Fachin senhor presidente eminentes colegas senhores advogados presidente eu tenho em numerosos casos manifestado uma reserva a criação do cur de um direito constitucional de crise ou na sua especificação de um direito eleitoral de crise creio que a pandemia a situação de saúde não pode ser evidentemente uma espécie de habeas corpus universal a vehicular toda e qualquer pretensão portanto essa é a premissa e a primeira observação que faço nada obstante essa observação e eu estou aqui na tela com a decisão do eminente ministro Luiz Felipe Salomão ou seja a segunda decisão tomada no curso do mês de abril e eu verifico precisamente isso que o ministro Tarcísio vem de assentar ou seja sua excelência considerou um fato notório exógeno para transitoriamente tomar essa decisão e em seguida está a trazer ao colegiado para que o colegiado examine a decisão tomada por sua excelência dotada desse caráter de transitoriedade a transitoriedade é evidenciada por exemplo no item 5 da decisão da Laura de sua excelência quando deixou consignado que o efeito suspensivo limite-se a determinação de permanência dos agravantes nos respectivos cargos não compreendendo eventuais efeitos secundários do decreto condenatório exemplo da ineligibilidade em tese para futuras eleições portanto o que percebo é sem adentrar a um direito de exceções mas o que eu percebo sua excelência levou em conta de um fato externo notório e inegável e se me permite a expressão que está um pouco pedestre ou profana sua excelência levou em conta essa situação para tomar a decisão menos ruim diante da contingência dos fatos e de modo transitório feita todas essas ponderações e reflexões no caso concreto e à luz da motivação que está na decisão do eminente ministro relator acompanho o eminente ministro Luiz Felipe Salomão referendando a liminar de ferida é como voto obrigado ministro Fachin ministro Alexandre presidente acompanho o relator ministro Jorge Fernandes acompanho o relator presidente também eu presidente não presidente sou eu também eu meus caros colegas ainda uma vez relutantemente estou acompanhando também o ministro Luiz Felipe Salomão é preciso nós termos em conta que uma das regras kantianas do direito é a universalização e portanto em princípio nós estaríamos aplicando esta lógica a todas as situações idênticas é eu estou falando isso porque vou estar de plantão é no mês de julho ou pelo menos boa parte do mês de julho e é muito possível que apareçam essas situações de modo que o tribunal está assentando como precedente que durante a pandemia enquanto ela perdurar nós não daremos execução imediata às decisões de afastamento dos tribunais regionais eleitorais é isso que estamos decidindo e só gostaria de ter certeza de que há consenso em relação a esse ponto acho que não precisa de uma questão de ordem ou de uma resolução mas vai ser a orientação geral que eu sugiro que todos os ministros adotem para que tenhamos uma jurisprudência uniforme presidente relutantemente relutantemente a regra geral é essa eu penso que a regra geral é essa que vossa excelência assentou mas a diversidade de cada caso de cada circunstância vai recomendando um caminho ou outro que o bom senso guia então eu acho que sim a regra como vossa excelência assentou é essa diante do efeito do fato exógeno como disse o ministro faquim mas há casos e casos e vossa excelência certamente e os colegas também vão poder avaliar é isso que eu procuro deixar bem realçado também é casos em que as circunstâncias sejam idênticas ou muito próximas a desses dois precedentes que firmamos aqui vejo que o ministro doutor vice-procurador-geral deseja usar a palavra por favor doutor Renato obrigado senhor presidente eu só queria deixar registrado em virtude da colocação de vossa excelência só deixar registrado a preocupação do ministério público eleitoral na mesma linha do preâmbulo do voto dado agora pelo ministro Edson Fachin sobre essa 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 norma do direito de crise porque me preocupa também é no sentido de virar um salvo um salvo conduto a pandemia isso é muito grave porque nós só nesse mês de junho nós vimos investigações autorizadas pelo STJ no governo do Rio de Janeiro no próprio governo do Amazonas que é o caso do município aqui de Amazonas e também em Santa Catarina o governo de Santa Catarina todos os governadores sendo objeto principalmente o dia Amazonas que foi essa semana e do Rio de Janeiro de buscas e apreensão inclusive no palácio em que eles trabalham em residências então isso demonstra que há preocupações nesse sentido de não ser um salvo conduto genérico porque não significa por causa da pandemia que aquele gestor que está na frente que já foi às vezes condenado por crime por improbidade de captação e lista de recursos ele seja o melhor para gerir a pandemia do que o presidente da Câmara dos Vereadores por exemplo ou na linha de sucessão um terceiro então é só essa preocupação no que diz respeito a esse direito excepcional que também requer cuidado na sua aplicação muito obrigado senhor presidente obrigado doutor Renato de fato a situação da pandemia cria quadros que nenhum de nós desejaria eu também vejo com muita reserva esta circunstância lembro um pouco de uma expressão americana que eu gosto de citar hard cases make bad law diante de situações muito difíceis você não consegue produzir uma solução jurídica ideal a gente tem que produzir o resultado possível porém fiéis a ordem jurídica como todos pretendemos ser a verdade é que a saúde pública ainda vem em primeiro lugar e acho que a motivação do ministro Og no caso anterior e do ministro Luiz Felipe Salomão neste caso é justamente essa sacrificar com a menor distorção possível a ordem jurídica em favor do bem maior que é a saúde pública mas todos nós atentos sim às circunstâncias bem excepcionais esperando prontamente voltar à normalidade e a vez que o ministro Og deseja fazer uma intervenção você nem se tem a palavra presidente é um pequeno contraponto a uma manifestação do nosso estimado doutor Renato Bril eu também tenho casos no STJ referente ao tema em que ele falou mas me parece que há um modo de ver diferente que é nesse momento quanto mais tivermos movimentação na administração do município ou pessoas que possam interagir com a administração do município com responsabilidade mais tormentosa será a atribuição de responsabilidades futuras inclusive pela alegação de que a responsabilidade pelos fatos decorrem da administração antecedente então não necessariamente essa saída difícil apontada aqui agora possa ser estimada como a mais adequada por outro lado também é preciso uma certa parcimônia na consideração desses desses casos envolvendo governadores e prefeitos etc pelo cenário extremo que foi enfrentado então cada caso será um caso a ser examinado pelo judiciário num tempo propício parece-me que agora continuaremos a reboque nesse primeiro momento da medicina e no segundo momento da economia obrigado presidente muito obrigado ministro Jorge Fernandes portanto já proclamemos a referendada a medida calcelar concedida pelo ministro Luiz Felipe Salomão chama julgamento a lista número 1 do ministro Tarciso Vieira de Carvalho no qual sua excelência nega provimento aos agravos internos a divergência ministro Tarciso há um pedido portanto há um pedido de destaque relativamente ao primeiro item da lista indago dos colegas se os demais itens em relação aos demais itens se há alguma divergência não havendo negado provimento aos agravos ministro Tarciso item 1 da lista agravo regimental no mandato de segurança 0600 41879 vossa excelência tem a palavra eminente presidente esse caso é bem simples porque trata-se de um mandato de segurança em que se aponta inadvertidamente penso eu como autoridade coatora justamente o eminente ministro Luiz Felipe Salomão pelo fato de não ter submetido imediatamente a referendo a liminar que acabamos de referendar nesse julgamento então eu fiz distribuir voto aos eminentes pares mas a conclusão a que eu chego agora de maneira definitiva é de perda de objeto porque era um mandato de segurança em que se buscava justamente algo que acaba de ser feito que foi a submissão a referendo dessa dessa liminar adicionalmente eu nem de longe vislumbrei na postura judicial eminente ministro Luiz Felipe Salomão qualquer eva de teratologia que justificasse a adoção dessa medida excepcional que é o cabimento de mandato de segurança contra ato judicial é como voto presidente muito obrigado ministro Tarcísio uma divergência decisão ainda do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho lista número 2 não há pedido de destaque embargos de declaração não conhecidos e declarados protelatórios com aplicação de multa advergência decisão unânime apregou a lista número 1 do ministro Sérgio Banhos com 7 agravos internos há um pedido de destaque relativamente ao item 3 da lista indagam-se quanto aos demais itens advergência não havendo negado provimento aos agravos internos para o terceiro item da lista ministro Sérgio Banhos está presente na sala como advogado o doutor Carlos Eduardo Frazão pelo agravante Herbert Poerch uma palavra ministro Sérgio Banhos senhor presidente atendendo a pedido de destaque do eminente advogado Carlos Eduardo Frazão eu trago a essa corte apenas um sumário já que os votos já foram com bastante antecedência distribuídos eu digo que o tribunal de origem julgou procedente o pedido promovido pelo diretório municipal do partido dos trabalhadores e decretou em face de desfiliação partidária sem justa causa a perda do seu mandato eletivo determinando a execução imediata da decisão e a comunicação à mesa da Câmara Municipal de Canoas para que o primeiro suplente eleito pelo PT nas eleições de 2016 assuma a respectiva cadeira nos termos do artigo 10 da resolução 22.610 eu passo a análise do agravo regimental dizendo conta-se da data da posse do suplente no cargo eletivo o prazo de 30 dias para ajuizamento da ação por infidelidade partidária e eu trago precedentes digo ainda que configura indevida inovação recursal em sede de agravo regimental suscitar teses que não foram abordadas nas razões do recurso especial e mais o agravante não se desencumbiu do ônus previsto no artigo 8 da resolução 22.610 de comprovar fato instintivo impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido de perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária deixando de demonstrar a existência de justa causa para a sua desfiliação a corte de origem soberana na análise de fatos e provas assentou que a desfiliação ocorreu por mera preferência pessoal do agravante com o objetivo de retornar ao partido democrata trabalhista ao qual esteve filiado por longo período especialmente para apoiar e fazer parte da mesma greia de outro filiado que pretendia ser candidato às eleições gerais que se avizinhavam o tribunal gaúcho ressaltou ainda que o desligamento do agravante do partido se deu em clima bastante amistoso e repito absolutamente descolado das alegações trazidas ao longo da defesa nos presentes autos virtuais fecho aspas daí porque entendeu não comprovadas as hipóteses legais de desfiliação justificada conclusão que não pode ser revista em sede de recurso especial a teor do verbete sumular 24 do TSE os escândalos de corrupção em que se envolveu a legenda no plano nacional considerados de forma objetiva não podem representar contexto que assegure por si só a imediata desfiliação de um mandatário o TSE já decidiu que é um precedente o ministro Henrique Neves é o RO263 diz sua excelência a hipótese de mudança substancial do programa partidário prevista na linha D do artigo primeiro da resolução 22.610 diz respeito como a própria definição estabelece a alteração do programa partidário que por definição constitucional tem caráter nacional para caracterização da hipótese é necessário que se demonstre o desvio reiterado de diretriz nacional ou de postura que a legenda historicamente tem adotado sobre o tema de natureza político social relevante e prossigo o regramento legal quanto a justa causa para desfiliação partidária após a resolução 22.610 foi substancialmente modificado com a edição da lei 13.165 que acresceu ao artigo 22 o artigo 22 a lei 9096 finalizando a vontade do legislador quanto a previsão das hipóteses em inúmeros clausos e já me encaminhando para a conclusão senhor presidente eu digo que a divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na linha B inciso 1 do artigo 276 do código eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acordos paradigmas e o aresto recorrido aplicado portanto no meu sentir a meu sentir a hipótese no caso o verbete simular 28 do TSE nego nesse sentido provimento ou agravo regimental é como voto senhor presidente muito obrigado ministro sérgio banhos indago dos colegas se há divergência negado provimento ao agravo interno obrigado doutor frazão é apregou a lista número 2 do ministro sérgio banhos em que sua excelência recebe os embargos de declaração do diretório nacional do pp e do ministério público eleitoral como agravos internos e lhes nega provimento advergência decisão unânima ainda do ministro sérgio banhos lista número 3 embargos de declaração rejeitados advergência decisão unânima encerro aqui então a sessão jurisdicional e do início a sessão administrativa chamo para deliberação do tribunal o processo administrativo 0600 284 52 proveniente de brasília eu mesmo sou o relator do tribunal superior eleitoral é o interessado aprovação de minuta de resolução que trata da suspensão do prazo de aplicação de sanções em prestação de contas de partidos políticos referentes ao exercício financeiro de 2015 em razão da pandemia da covid-19 trata-se da resolução que ontem deliberamos que seria editada a resolução tem uma série de considerandos e tem dois artigos que tem o seguinte teor fica suspenso o prazo de cinco anos para aplicação de sanções previsto no artigo 37 parágrafo terceiro da lei 9096 de 95 para todos os processos de prestação de contas de partidos políticos referentes ao exercício financeiro de 2015 que tramitam em autos físicos enquanto perdurar o regime diferenciado de trabalho instituído pela resolução TSE 23.615 de 2020 parágrafo único realizada a digitalização dos autos e a migração do processo para o PJE ou fim do regime diferenciado a que se refere o CAPT cessará a suspensão voltando o prazo previsto no artigo 37 parágrafo terceiro da lei 9096 de 95 a correr pelo período remanescente artigo segundo essa resolução entra em vigor na data de sua publicação indago dos eminentes ministros se há alguma divergência quanto ao texto declaro portanto aprovada a resolução nós vínhamos tentando digitalizar amplamente os processos vamos tentar dar prioridade a esses processos de prestação de contas como todos sabem houve um agravamento da situação da covid-19 aqui em Brasília e ontem eu dirigi uma manifestação aos servidores de que a partir de hoje na verdade a partir de amanhã nós intensificaríamos ainda o regime de isolamento social e de teletrabalho para minimizarmos os riscos e mantermos apenas as atividades essenciais em relação a digitalização eu hoje estive lá na digitalização conversei com o coordenador dos trabalhos ficou combinado apenas para saberem só virão trabalhar os que forem voluntários tiverem condução própria e em absoluto distanciamento social de modo que fique uma pessoa em cada sala esses foram os critérios que eu propus para as atividades essenciais aqui do tribunal há prezados ministros e prezados amigos pois não ministro do Salomão desculpe eu sei que todos nós estamos cansados apenas um esclarecimento como será em agosto já tem alguma previsão para agosto o que que o vossa excelência está imaginando eu tenho uma minha bola de cristal está um pouco embaçada ministro Salomão porém eu tenho um pressentimento de que nós vamos ficar em distanciamento social mais uma temporada razoável eu não 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 gosto de ter uma visão pessimista de coisa alguma até estamos conseguindo trabalhar mas eu acho que até a chegada da vacina se chegar eu temo que nós precisaremos ter o tipo de cautela que estamos tomando de modo que se eu tivesse que adivinhar eu diria que nós permaneceremos em videoconferência em agosto é como eu imagino a nossa situação o presidente Toffoli hoje ao encerrar a sessão disse espero que em agosto estejamos todos aqui presencialmente eu também desejo mas para ser sincero e honesto acho altamente improvável os nossos médicos que eu consultei sobre o adiamento das eleições imaginavam a queda relevante a partir de final de setembro portanto eu acho que agosto e setembro pelo menos nós devemos estar em distanciamento social é o meu palpite ok muito bem nós vamos então encerrar o ano judiciário aqui da justiça eleitoral eu gostaria de registrar a presença do senhor procurador-geral da república e procurador-geral eleitoral doutor Augusto Aras a quem tenho a honra de passar a palavra boa tarde excelentíssimo senhor ministro presidente ministro Luiz Barroso excelentíssimos senhores ministros excelentíssimos senhores colegas do ministério público especialmente Renato brigóis excelentíssimos senhores advogados presentes servidores servidoras minhas senhoras meus senhores satisfação que participo dessa sessão plenária de encerramento do semestre judiciário no TSE dado o fato de que as instituições republicanas e democráticas do nosso país se mantêm firmes e constantes em meio a tantas adversidades que temos vivenciado neste ano de 2020 em especial a atual crise sanitária mundial a corte superior eleitoral sob a atual presidência prossegue atuante antecipando-se a cenários possivelmente adversos bem conduzindo o processo das eleições municipais normalmente em tempos da covid-19 parabenizo excelentíssimo senhor ministro Luiz Alberto Barroso pela atenção permanente com a segurança de todos servidores mesários eleitores no dia da eleição independentemente da data a ser ainda definida pelo legislativo para sua realização em razão da pandemia senhor ministro presidente conte com o ministério público brasileiro nesse mistério de realizar um pleito seguro e garantindo-se lisura isonomia e transparência o ministério público eleitoral ombreia-se ao tribunal superior eleitoral nesse propósito de sempre aperfeiçoar e fortalecer a democracia sobre quaisquer circunstâncias durante este primeiro semestre o ministério público eleitoral trabalhou com afinco especialmente na fiscalização das prestações de contas de partidos e candidatos e nos processos remanescentes dos pleitos pretéritos sobretudo os que envolvem abuso de poder o ministério público eleitoral vem se empenhando para o cumprimento das cotas de gênero nas eleições municipais de 2020 cuja fiscalização é fundamental ainda no período de registro de candidaturas o necessário isolamento social a que vossa excelência ministro presidente acaba de se referir concretamente para os trabalhos da corte e que a capital federal ora se encontra com a calamidade pública tudo isso não tem prejudicado os trabalhos desse eglésio do tribunal superior eleitoral e da procuradoria geral eleitoral no primeiro semestre apresentamos 3.980 manifestações perante o TSE vieram a procuradoria geral eleitoral 3.576 processos tendo sido devolvidos 3.843 no mesmo período o acervo antes de 359 processos caiu para 101 apresentando uma redução de 72% mantivemos portanto intensa a colaboração entre nossas instituições em prol da democracia por fim aproveito senhor presidente senhores ministros caro colega Renato Bril Góes aproveito e seja para instar nossos valorosos promotores eleitorais sob a liderança do vice-procurador geral eleitoral Renato Bril Góes assumirem árdua missão de acompanhar as eleições nos 5.570 municípios do país num contexto tão delicado da saúde coletiva da qual devemos também proteger temos um compromisso igualmente com a saúde democrática e prosseguiremos em aplicar os remédios jurídicos necessários para fortalecê-la contem conosco nessa dupla missão apresentam vossas excelências votos de um bom período de merecido descanso e que possamos voltar revigorados para prosseguirmos em garantir a vontade popular nas urnas em cada recanto deste imenso país muito obrigado a todos saúde e paz obrigado senhor presidente senhores ministros obrigado colega Renato Brilgões muitíssimo obrigado doutor Augusto Aras procurador-geral da república e procurador-geral eleitoral e portanto chegamos ao fim deste primeiro semestre de atividades da justiça eleitoral apenas para deixar documentado nós este semestre passamos a operar por videoconferência como todos sabem nós tivemos 31 sessões jurisdicionais ordinárias e 3 extraordinárias e foram julgados até o dia de ontem no ambiente do plenário 694 processos se somarmos os de hoje já passamos de 700 processos eu gostaria de agradecer muito penhoradamente aos eminentes ministros ao ministério público eminentes ministros Edson Fachin Alexandre de Moraes Og Fernandes Tarcísio Vieira de Carvalho Neto ministro Luiz Felipe Salomão ministro Sérgio Banhos gostaria de agradecer a presença atuante combativa do doutor Renato Bril que honra o ministério público agradecer a contribuição dos eminentes advogados eleitoralistas que formam um clube de excepcional qualidade e que cuja atuação facilita imensamente o nosso trabalho facilita na busca de justiça às vezes dificulta porque os argumentos são extremamente criativos e engenhosos mas seja como for formam uma elite da advocacia eu certamente posso dizer isso gostaria também de saudar e agradecer os servidores e colaboradores da justiça eleitoral aqui do Tribunal Superior Eleitoral e também dos tribunais regionais eleitorais nós temos muita atenção e muita preocupação e valorizamos extremamente a atuação do corpo permanente da justiça eleitoral sempre lembrando que os juízes são relativamente transitórios mas o que mantém a justiça eleitoral funcionando com a celeridade e eficiência que ela funciona são os servidores do próprio TSE e dos tribunais eleitorais e saúdo também os profissionais de imprensa que com zelo e fidelidade cobrem esse tribunal e prestam esse serviço de utilidade pública que é contribuir para o debate público com informação profissional de qualidade e prestada de uma forma ética registro que eu entrei para o tribunal já no final de maio portanto só no final do semestre portanto não poderia deixar de registrar a passagem não apenas nesse semestre mas por todo o bienio a passagem luminosa da ministra Rosa Weber que conduziu o tribunal em mandato anterior ao meu reitero o que disse na minha posse do meu prazer e do meu orgulho de compartilhar este tribunal na companhia dos ministros e dos juristas aqui magistrados que o integram e também do ministério público doutor Renato Bril e anteriormente igualmente muito estimado por todos nós doutor professor Humberto Jacques que por muitos anos serviu aqui com grande diligência como vossa excelência bem sabe esse foi um semestre atípico por causa da pandemia da covid 19 nós já temos quase um milhão e meio de casos no Brasil e mais de 60 mil mortos nós temos operado em regime padrão de teletrabalho e de sessões por videoconferência e como disse eu estou decretando nesse mês de julho já conversei com o nosso diretor geral doutor Rui Moreira que aqui vejo na tela também a orientação nós faremos quase um lockdown ao longo do mês de julho porque como disse houve um incremento de casos no distrito federal e aqui mesmo no tribunal superior eleitoral houve casos e a saúde também dos nossos servidores e colaboradores está em primeiro lugar e julgamos questões extremamente importantes eu não vou fazer um resumo nessa altura já quase nessa hora da noite mas destaco as decisões sobre o papel das mulheres na política tanto a questão dos 30% do fundo eleitoral quanto uma cobrança dos partidos pelo investimento do percentual adequado em políticas de informação e atração de mulheres para a vida pública uma decisão igualmente importante da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão quanto a possibilidade das convenções partidárias se realizarem por videoconferência por meio virtual também foi uma inovação muito importante nesse momento começamos ontem um julgamento muito importante de enfrentamento da questão racial no Brasil um debate profundo complexo e sem preconceitos que acho que nós precisamos fazer iniciamos o julgamento das questões que envolvem a chapa presidencial com absoluta transparência com absoluta lisura seguindo critérios cronológicos nenhum tipo de pressão nenhum tipo de ingerência aqui nós seguimos o direito tal como é compreendido por cada um dos ministros e pela sua consciência preciso dizer que tenho muito orgulho de integrar um tribunal em que as pessoas se movem pelas categorias da justiça e do interesse público como o nosso ainda quando as pessoas compreendam a justiça e o interesse público de modo diverso porque o pluralismo nos agrega valor o que a gente já sabe o que a gente já é a gente já sabe e já é o que nos acrescenta coisas novas são os que pensam diferentes de modo diferente e aqui nós ouvimos a todos com respeito e consideração e levamos em conta e cada um tem um ônus argumentativo de enfrentar o argumento do outro que geralmente é muito bem posto e por fim falo sobre o nosso grande compromisso com a democracia brasileira com a constituição e com o Brasil que é o desafio de realizarmos as eleições municipais ainda em 2020 para evitarmos a prorrogação de mandatos o Tribunal Superior Eleitoral teve a iniciativa de conversar com especialistas médicos de alta qualidade grande reconhecimento e representatividade nas suas áreas específicas me permitam nominar expressamente cada um deles os infectologistas doutor Davi Uipi doutor Esper Calas doutor Clóvis Arns os epidemiologistas doutor Paulo Lotufo e doutora Ana Ribeiro sanitarista doutor Gonçalo Vecina um biólogo especializado em virologia Átila e Amarino e para quem desconhecia essa atividade um físico teórico especialista em modelagem de epidemias doutor Roberto Krenkel e quero dizer que citei todos os nomes de cabeça para provar que ainda estou conseguindo mantê-la sã mesmo durante a pandemia com essas informações colhidas dos médicos nós reunimos aqui no Tribunal Superior Eleitoral o presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e estabelecemos com ambos um diálogo institucional que eu penso nos permitiu falarmos a uma só voz a propósito das preocupações com a saúde pública do eleitorado brasileiro e com os nossos compromissos democráticos com a realização das eleições dessas reuniões saiu uma audiência pública no Senado Federal a qual eu compareci em nome do TSE com um grupo de médicos tivemos um debate extremamente construtivo e o Senado Federal conseguiu aprovar em tempo recorde a emenda constitucional do adiamento das eleições e eu aqui cumprimento o senador Davi Alcolumbre presidente da casa e o senador Everton que foi o relator do caso que deram uma demonstração de liderança e de agilidade no atendimento dessa circunstância que não é da justiça eleitoral mas é do Brasil e agora tramita na Câmara dos Deputados a mesma proposta de emenda constitucional lá sob a liderança do presidente Rodrigo Maia tendo por relator o deputado Jônatas Jesus com quem também conversei ontem parece que as coisas estão indo bem na Câmara a Câmara é um ambiente mais complexo de formação de consensos até porque os prefeitos compreensivelmente afetados pela Covid-19 nas suas arrecadações e nas suas obrigações tem muitas vezes posições políticas que dificultam o adiamento compreensíveis e legítimas preocupações políticas que no entanto nós assim entendemos não podem estar acima das preocupações com a saúde pública de modo que aqui também cumprimento com o louvor o presidente Rodrigo Maia que até quanto se pode avaliar nesse momento ainda não acabou a sessão conseguiu costurar com grande habilidade um acordo que viabilize o adiamento das eleições porque todos os médicos acreditam que até final de setembro a curva da doença estará descendente de modo que nós teremos condições de algumas semanas a frente realizar eleições com mais segurança e apenas para informar a todos nós estamos organizando uma fórmula de obtermos doações privadas para a segurança dos mesários e dos eleitores com luvas máscaras álcool gel marcação no chão para distanciamento social possivelmente a elaboração de uma cartilha e já temos recebido ofertas relevantes que nos ajudarão a acudir essas demandas no momento em que o país tem dificuldades fiscais e não tem dinheiro sobrando e nós esperamos ser capazes de atender essas demandas sem gastarmos nenhum centavo seja do orçamento do TSE seja do orçamento do Tesouro Nacional é isso meus queridos ministros senhor procurador-geral senhor vice-procurador-geral senhores advogados esse é um breve uma breve retrospectiva desse semestre de atuação da justiça eleitoral desejo que todos tenham um bom descanso ao longo desse período nós todos sabemos que é um descanso não pleno porque os processos estão aqui as equipes continuam trabalhando ainda que em teletrabalho e portanto em alguma medida nós estaremos colocando o acervo em dia mas ainda assim a dispensa das sessões nos permite um pouco mais de tranquilidade para estudarmos e desanuviarmos a cabeça muitíssimo obrigado a todos reitero o meu prazer e a minha alegria de estar à frente desse tribunal com esta composição bom descanso um abraço a todos felicidades nos vemos em agosto s Saud littor bakalım o que é o que é sen o tempo isto é a Obrigado.